Carteirada Noturna? No programa? Mano, eu quero que você deixava esse bagulho aí, mano. Do RM? É, mano. É, eu tenho Carteirada Noturna. Quero que você fala desses bagulho aí, mano. Carteirada Noturna. Ai, caramba. Você tem participação na produção do Rato Manhoso? Não, eu acompanhei, na real. Mas eu não tenho participação. Você cantou, fala a verdade. Não, não, nem cheguei a cantar. Tá à vontade? Tá relaxado? Sim. Quer ir no banheiro? Não, já fui. Tá de boa? É uma loja em Ferraz ainda? Em Maus? Em Ferraz ainda? Por que você fala em Maus? Eu que falei errado, é Maus. Não, mas se você quiser a gente muda. Eu ligo pra ele lá. Fala. Fala, ó, vamos mudar. Aí, dono é Maus. O Eric tá falando. Tom é Maus? Agora você vai ser Tom é Bons? Nossa. Bem mal, né? Ei. A gente já tá gravando, né? Meio que, ó, falando mal do E-Maus. Então, bora? Vamos. Vamos que vamos. Se liga, meus ideias! Bom dia. Bom dia, né? Ou boa noite. Salve. Estou aqui hoje com nada mais, nada menos do que Eric Garcia, um grande dançarino de tango brasileiro da Zona Leste de São Paulo. É. É isso, né? Você tá falando. Senhoras e senhores, DJ Eric J, que alegria recebê-lo aqui. Negou. Que isso. E por que você tá com essa parada aí e você tá desligado? Tá desligado. É mesmo, né? Você tá na maior postura. Não, a gente vai ligar, né? Calma aí. Ok. Agora a minha voz, ó. Locutor. Ó, você usa essa daqui pra corte, ó. DJ Eric J. Faz um carinho... Como é que é o nome quando o DJ tem uma vinheta? Existe um outro nome agora, né? Não, tem vinheta. É vinheta, gente. Tá famosinho. Tá, não. É outro nome, pô. Eu esqueci. Eu conheço como vinheta mesmo. Pega a vinheta. Solta a sua vinheta, DJ. Eu conheço como isso aí. Com trados para show. É. Nossa. Você já teve essa onda de, tipo, ir tocar nos lugares assim e você ter que fazer a propaganda na hora pras pessoas te enxergar? Porque às vezes não rola o feedback, né, mano? Com o dono da casa ou com o pessoal. Você só tem que mostrar seu trampo. Mas aí você precisa vender. É. Aconteceu. Mas a maioria das vezes eu... Ali, quando você vê que as pessoas não sabem quem você é... Você tá ali pra te ver, mas não sabe quem você é. Aí eu pego o microfone depois, né? Quando você vê que as pessoas ainda estão esperando o Eric J, o Eric J já tá tocando. Então você pega o mic, né? 40 minutos. Muito obrigado. Acabou a minha sessão. Eu sou o DJ Eric J e o pessoal lá. Ah, caramba. Era o cara, mano. Já era o cara. Cara, esse milhiana já era o cara. Eu falei pra você. Eu sabia. Do jeito que ele tocava ali, o risco, a música. Era ele, mano. Então a gente pega. Mas acontece isso. As pessoas não estão... Nem aí. É, entendeu? Principalmente os bêbados que estão no bairro. Mano, esse aí é... Isso aí é horrível. Já pagou muito veneno com o bêbado? Já, mano. Já. Os caras querendo te abraçar na hora. Tira uma foto comigo. Você vai mixar a música certinho no break. Certinho. O cara com um copão aqui. Não, isso já aconteceu. Na picape. Na picape. Abraçando. Aquele bafo de pinga aí. O copo assim, no disco. Aí o cara meio tremendo com o copo de uísque, voando, caindo um uísque em cima do bagulho. Eu falo, gente, meu Deus. Filho da mãe. Alguém tira esse cara, pelo amor de Deus, sabe? E a mão aqui, ó. É, você fala, mano... A mão até cresce. Mano, você... Eric Jair, você... Você foi pra caralho, não sei o quê. Querendo fazer selfie. E a hora de mixar certinho. E o cara enrolando e te beijando. Horrível, cara. A música vai embora. É, e a música, você perde o time da música. Fala, pô, ali que eu mixava, né, mano? Não, os caras resolvem e falam... Ih, te juro, é inacreditável. Parece que todos... É na hora. Todos... Parece que eles se conversam. Naquela hora... Na hora importante. O boom. Na hora do... Que ele vai mixar ali. É inacreditável, entendeu? Nossa, gente. Nossa, tem também... Nossa, é muita situação. Ele começa a falar, ele já fica com ódio. É muito zoado, cara. É muito zoado. Então, Tiago... É, tipo... Nossa, eu... Teve uns tempos aí que eu troquei em Sinopse. Na cidade ali de Campo Grande. No Mato Grosso. Sinopse. Sinopse, é. Sinopse, eu falei? Não, pode ser Sinopse. Sinopse. Anyway. Ele mudou o nome da Emaus. Como que é o nome da Emaus? Emaus. Emaus. Eu jurava que era Sinopse. Pode mudar o nome da cidade. Anyway. Você é o DJ Eric J. Quando o cara... Se o cara digitar ali no Google, vai sair só Sinopse. Sinopse. E vai aparecer o resto. De trailer assim. É. Sabe quando você não precisa digitar o resto? É isso aí, entendeu? Cidade de Sinopse. É. Fica do lado de Hollywood. Ali do... Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, né? E ali, pô, a festa tava legal, né? E, tipo... Nossa, mano. Tipo, cinco da manhã... Tinha uma menina querendo tocar. Ela se chamou sozinha no palco. E o palco era baixo, então podia subir. Ela queria tocar. É. Deixa eu... E falando lá do meio da pista. Deixa eu tocar. Bêbada, 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 bêbada. Eu falei, gente... E aí alguém deixou... Não sei como ela subiu ali. Quando fui ver, ela já tava em cima. E falando pra mim. Deixa eu tocar. Eu falei, mano... Mano, é igual roda de samba. Tem um cara bêbado. Deixa eu tocar esse pandeira aí, parça. Nossa, horrível. Horrível. Eu falava, mano... O pior momento é o fim de festa, hein, gente? Cuidado. Olha ali, mano. Porque aí... Sai umas duas horas antes. Gente, DJ que fica até o final é horrível. Porque aí ele tem que enfrentar essa galera. Essas... Essas gente querendo tocar música, entendeu? Não, mas essa mina tocou? Tocou nada. Mano, não tinha noção nenhuma de nada. Eu falei, mano... E eu olhando pra alguém tirar ela dali educadamente. Falei, não, não dá. Não sei o quê. Aí uma na minha frente pedindo... Mano, essa foi... Poesia acústica. Cinco da manhã. Falei, mano... Era balada de quê? Falei, mano, de black music. Queria poesia. Falei, como? Poesia acústica. Você ouve em casa, limpando a casa. No rolê, no rolê. Mano, é... Toca poesia acústica. E aí foi feito um rei. Gente... Não, mano. Eu falei, não, gente... Sabe, querendo jogar a pessoa, igual o Will Smith. Igual o tio Phil joga o Will Smith. Mas nessa pegada, tá ligado? É o... O Jazz Jeff. O Jazz. Joga o Jazz. Gente, tipo, falava, mano... E só tende a piorar aí. E você ficava, mano, o baile não vai acabar logo, mano. Isso aqui só vai piorar, mano. E você tava em Mato Grosso? É, e daqui a pouco a galera... Nada contra, viu, gente? Isso aí acontece em todos os bailes. Dependente da região, tá? Se não vão querer me lacrar. Não, não, não. Isso acontece em... Em São Paulo é pior. Em São Paulo é pior, viu? Em São Paulo ser capaz de... No final do baile o cara pegar o... Pegar o violão e querer contar... É preciso... Cinco da moeda... Tira o DJ. Deixa que agora eu vou cantar Legião Urbana. Deixa comigo. Gente, é... Enfim. Meu Deus do céu, mano. E fora os bêbados, o que é pior num rolê de você tocar assim? Ah, mano... Acho que é um dos mais chatos... É as pessoas chatas mesmo, as pessoas que... Fica pedindo. É, fica... Você vai com o set ali certo. Sim. Você já teve gente que... Não, eu tenho no meu celular... Não, já. Isso aí é mal agora. Com a tecnologia isso aí é uma coisa simples. Você liga o iDrop aí? É, liga o iDrop. Não, ele já vem pedindo o cabo. Você não tá entendendo. O quê? O P2, né? Tipo, DJ, tá devagar. Tem uma playlist aqui no Spotify minha? Põe aí. Mano, isso aí é zoado, velho. Muito ruim. Tá num nível assim, hein, mano? Por isso que é bom a cabininha fechada ali... Mano, porque... Não. E a maioria das festas é perto do público, assim, da galera. E a galera pede. Muito próximo. Porque ali... Tudo... Ok. Sempre tem uns lá que põem no celular. Agora fica passando uma... Tipo, pra pedir a música, fica passando as letras, assim. Toca tal música. Porque aí o pessoal tem esses três. Ah, eles fazem um LED, né? É, LED. Que fica passando, assim, ó. É. Toca Raul. É, toca Raul. Você não vai no bloco de notas. Horrível, cara. Mano, toca Beyoncé. Toca... E você quer dar uma atenção, né, mano? Tipo, deixa eu ver o que tá pegando ali. Eu já toquei Beyoncé três vezes. Você quer... Você quer o quê? De novo? Você quer que eu trago ela aqui? Gente... Não, não. É cada uma que a gente passa, tá ligado? Faz parte, né? A gente tá ali, entendeu? Algumas vezes você dá risada. Eu sou educado pra caramba, eu dou racho-bico, entendeu? Mas quando começa a ficar muito chato, é difícil, hein, mano? Mas mesmo você brabo, você mantém ali e tal. Sim, sim. Ou você sai fora do rolê e tal. É. Mas você já conheceu algum parceiro que, tipo, mano, vai se lascar e vai pra cima. Ah, tem... Perde a linha, desliga os bagulhos na hora. É, se, tipo, o produtor, assim, não tomar atitude... A rédea da parada. Ah, mano, dá vontade de ir embora, porque aí você fica, mano... Pô, você me convida pra tocar num baile, eu sou DJ convidado. E você tá deixando acontecer isso? Você me chamou pelo meu sétimo, pelo meu trabalho. Aí veio um monte, você deixa essa galera ficar... Pede pro residente. Tudo bem, o DJ residente, ele faz a galera. Toca o que você quiser. Ah, mas o contratante, às vezes, empesa? Tipo, não, toca tal música. Não, se ele falar, isso aí piorou, mano. Aí ele joga... Aí já... Mano, você só tira o fone, só. Toca a poesia acústica, DJ. Então, toca a poesia acústica pra galera aí. Tem um monte de música, mano. Tem 12, 25. Nossa. Horrível. Você já trombou, você já trombou, DJ, que, tipo, assim... O cara não tá fazendo nada no bagulho. Ele faz o set na casa dele. E aí ele vai tocar na festa com aquela... Com aquele todo aparato de... Ele é o bonitão, ele é o fortão e tal. Mas, na verdade, ele não tá fazendo nada aqui. Não, tem vários. Porque eu já vi DJ... Mano, já vi o DJ no Scratch. Eu falei, mano, peraí. Tá muito perfeito esse negócio aqui. Aí fiquei na do DJ assim, né, mano? E o DJ mó paquito assim, né, mano? Nada a ver com rolê e tal. Aí eu fiquei olhando assim, né, mano? Eu falei, pô, ele é... É porque ele era bom demais. Sim. Eu falei, peraí, calma aí. Aí daqui a pouco ele... Sem as mãos no barato... Ok, ok. Eu falei, ah, entendi. Sacana do caramba. Ah, ok. Aí fui falar com ele, né, mano? Falei, ô, DJ. Caramba. O negócio... É, né? Ele nem disfarçou, mano. Aí, geral, tipo, tava... Caraca, o DJ é incrível. O melhor do mundo. E o caramba, eu falei, peraí. Eu falei, aí, ó. Já, já vi. É que a gente consegue perceber na hora, assim, se é o cara que tá fazendo ou não. Ouvindo, assim. Porque, é... Dependendo do... Principalmente que às vezes a gente conhece a música que o cara tá tocando. Então dá pra falar, não, não é ele que tá fazendo. Não é ele. E tem o timbre também. É, entendeu? Tem toda uma sonoridade. Daqui a pouco... É igual você cantar no playback, né? É, mano. Tipo, você é um cantor, aí você tá lá no playback. É, exato. E a... Não tem nem expressão. E a música tá lá no alto, forte pra caramba. O som do ambiente mó ruim. E às vezes... Porque pelos cortes, né? Porque pelos cortes a gente sabe, às vezes. A maioria das vezes não é o cara. Quando a gente fala o corte do scratch mais simples, a gente sabe que é o... Ah, pode ser o DJ, sim. Mas quando tem, a maioria a gente já sabe que não é. A gente nem precisa subir na mesa. Na mesa pra ver. Ô, não sei se você vai lembrar. Era o Fábrica 5 que tinha uma bola que o DJ ficava dentro? Então, a Fábrica 5 era ali no... Na moca? Qual que era ali na... Mano. Era aqui. Que tinha uma... O DJ ficava numa bola? Não tem. Mano, porque... O que que eu lembro? Eu lembro uma... Eu não tava que eu era pivete, né, mano? Mas os caras... Os caras iam pra esse rolê e toda a mão com o Montanha ia, que é o parceiro nosso... Sim. Os pessoal da casa ficavam em choque, porque o Montanha gostava de o Tenclan. Nossa, e ali no Fábrica? Mano... E aí o Montanha, ele abraçava, imagina, com o DJ tocando, ele abraçava aquela bola e sacudia. Toca o Tenclan! Os caras mudavam o clima da festa. Tocou o Tenclan no bagulho, caramba! Não, o nome do cara. Montanha. Montanha. Já vi, né? Esse barato de tocar, mano, e de errar, inclusive, de saber voltar, e o caramba, igual o RZ, o Sandrão, quando ele fala que o disco pula e tal. Sim, sim. Uma vez eu vi uma entrevista dos caras falando que aconteceu mesmo, tá ligado? E aí aconteceu algumas vezes e falou, não, peraí, mano, isso daí vai pra música, tá ligado? Sim, sim. E aí vi o Eric Jay, o Eric Jay é você, no caso, né? Sim. O KLJ falando a respeito do erro e da forma de como você volta, porque a pessoa vê que você tá trampando mesmo, né, mano? Sim, sim. Tipo, mano, o cara tá ali tocando, valendo, né? É, tem que... Por isso que nós, dos anos 90, assim, que ouvimos, acredito que é a melhor época do rap nacional, a gente já sabia, a gente conhecia todos os DJs, então, é... A gente prestava muita atenção nisso, entendeu? Se o disco pular, não vai, entendeu? Se o disco pular, não precisa ficar olhando pra trás, que eu já sei o que tem que fazer. Sim. Entendeu? Os votos no tempo, entendeu? Então, isso aí, é da hora, porque faz parte, assim, tem que ter isso aí. Tá certo que o show de hoje não tem, mas, assim, tem que ter um. Se tivesse... Porque ali é ao vivo, mano. Se errou, você vai lá, se recuperar. Volta, isso, né? Não precisa nem parar o show, deixa o cara cantando na capela e acha o cara, entendeu? Isso. Isso a gente via muito no show do... Até do Racionais, né? Entendeu? Era incrível, era incrível. E, tipo, às vezes pulava o beat e aí o Brau continuava e o Kyle Dias achava ele, tá ligado? Uma vez eu lembro que eu... Mano, eu fui no Amigão... Quase ideia. Abri o show do Racionais, ó. Mano, nós não tinha... Mano, não tinha sentido acontecer isso com a gente, mas aconteceu, tá ligado? Mano, eu tava doido pra nossa apresentação acabar, pros caras tocar logo, tá ligado? E aí, mano, o Eric Jay errou. O Eric Jay é você, né, cara? Eu sou o Eric Jay. Você é o de Dedo Racionais? Não. Mano, o KL errou, parça. O KLJ errou. E aí o Brau... KLJ, não acredito. Aí ele... Tinha uns malucos do lado, tá ligado? Sim. Ele também, também. Aí olhou pros caras, tá ligado? Acho que os caras da Fundão tava tudo lá. Aí o Brau... Também. Também os malucos foi, tipo... Fez a limpa no bagulho e ficou só ele. Ele, pô, agora vamos voltar. Mas, mano... Mas isso foi um erro. Mas do jeito que os caras aplicaram, malandro... Mano, do jeito que voltou, mano, não teve como. Foi incrível demais, assim, tá ligado? E hoje em dia, já não tem mais esse barato, né, mano? Não tem mais. Pelo menos, assim, com os novos artistas, eu nunca vi. Porque não tem como errar. Você solta um VS ali... É, porque tem o Cerato, né? Tem as tecnologias que... O Cerato, você tem as três opções, né? De escolher. Relativo. Absoluto, que é o vinil normal. Ele vai girar como um vinil... Ele vai parecer a sensação de um vinil normal. Troca de faixa. Tem o relativo, que ele não pula. Nem a pau. É, e tem o Absoluto, que é como... Toca CD. Então, a maioria... Ele tá na sensibilidade ali do... Então, a maioria dos DJs usa um relativo, que não pula. Então, o cara pode pular um palco, pular, fazer um monte de coisa, que não vai pular. Então, aquelas mesas de bar, lembra? Você ia tocar naqueles palcos de madeira, né? Não, e os caras colocam o sub bem embaixo do DJ. É, nossa, entendeu? A baixa já começa... É, nossa, mano, é horrível, cara. Acho que daí que saiu aquele bumbo do oitavo anjo, lá... Que brisa, mano, que brisa. É da hora, mano. A tecnologia ajudou bastante, assim, nessa questão aí. Entendeu? Mas é da hora você ter o... É que não vai ter mais erros, né? Agora tem erro se o cara não... Só se acaba a energia. Se acaba a energia ou o computador dele zoar na hora. O drive do cara zoar na hora. Nossa, é que é craqueado. É, entendeu? Espera aí se eu vou baixar de novo, porque a gente já volta no show. Entendeu? Tipo, esses erros acontecem, mas a... Não tem mais isso, né, também, né? Hoje a maioria dos grupos de rap, poucos têm DJ, né? Então, já isola isso. Poucos porque, sei lá, os caras não pensam num grupo em geral. Eles pensam em ego, likes, isso aí que tira a essência, né? Hoje em dia, mano, o jeito que se faz música é muito assim, é... Salve, Théo! Théo! Hoje em dia, o jeito que se faz música é um pouco frio até, né, mano? Pra algumas pessoas. Tipo, não, eu tenho que lançar uma música por semana, porque senão eu não vou estar em ascensão. Eu vou estar construindo... Eu tô com uma pessoa me ajudando com o meu Instagram. Mano, é muito chato, mano. Não, você tem que postar tal hora, tal hora, aí você tem que fazer tal coisa, porque é o jeito que a máquina funciona, tá ligado? E eu também sou dos anos... Embora não pareça, mas eu também sou dos anos 90. Aleluia! Mano, eu fico maluco com essa parada. Falo, mano, cadê o barato orgânico? Aquela música que você ouve, tipo, 500 vezes e você não enjoa dela. É. Hoje em dia não tem mais... Quer dizer, tem, né, mano? Mas não, o bagulho é o clássico. Eu vou fazer uma música... Tipo assim, eu vou escrever um disco a cada dois anos, a cada três anos, que as pessoas vão ficar curtindo aquilo. Sim. Não tem, mano. Não tem mais. É muito... As pessoas se preocupam muito com o like, muito com isso e aquilo e... Mano, tem vários caras aí que é estourado que eu não... Mano, eu ouvi uma música só. Os caras tal música. Eu falei, mano, música nem... É, mas porque é rápido, é na internet. Falei, mano, os caras não fazem as músicas durar? Desculpa, mano. Os caras fazem a música pra uma semana, não pro mês, pro ano, pra durar de verdade. Então, um dos caras que eu vejo diferença, tipo, os contemporâneos e a nós assim, é o Rashid, tá ligado? Sim. Mano, o que ele escreve é incrível. É bom demais, tá ligado? Mas por conta de estar inserido nessa época e tudo mais, vai passar, mano. Tipo, poucas pessoas falaram do último disco lá que o... Verdade. O Brau participa. Sim. Enfim, tem várias participações cabulosas lá, tá ligado? E aí, poucas pessoas falam desse disco, mano, que é incrível, parça. Mano, tem marcas de casta, tem mó galera nesse disco. Tem meio mundo lá, parça. E aí eu fico pensando, mano, o que será dos nossos contemporâneos na sua melhor idade, tá ligado? Porque a maioria dos manos estão, tipo assim, vai, 40 anos, tipo, você tem 25 ainda. Eu sou novo, cara. Você vai fazer música até... Esqueço. Até daqui a pouco. Mas só que a rapaziada, tipo, eu conheço muita gente das antigas que fala assim, mano, eu não consigo acompanhar, parça. Minha parada é essa daí, ó. E aí você vê que a rapaziada vai ficar pra trás por conta desse ritmo de criação, tá ligado? Ninguém é tão frenético. Hoje em dia você tem que fazer... Tipo assim, botou a cara... Você abriu um Instagram, você tem que alimentar ele de alguma forma. Porque o público que você tem, ele quer alguma coisa de você, tá ligado? Sim, sim. Tipo, pra você como DJ, como é que funciona essa parada? Como é que você funciona nas suas redes sociais? É, eu, assim, eu não faço... Eu tento postar toda semana, mas às vezes eu... Você posta o quê? É, posto foto, vídeo... Ultimamente só mais TBT, né? Só os TBT clássicos, tio. Um dia existia uma época em que as pessoas saiam de casa e iam pra os bailes. Eu tocava nesses bailes e as pessoas dançavam. Então, mas assim, eu sempre... Eu tento pôr umas palavras incentivadoras, né? Post incentivadoras com frases, assim. Mas na minha página no Face. No Instagram eu ponho mais TBT também. Assim, porque... Mano, você tem que... É fogo. Eu não quero também pegar o ritmo de... Os caras falam, você tem que postar tal hora, postar tal hora. Eu, sem estudar essa parada, já sei quando as minhas postagens vão abrir e não vão. Tá ligado? Então é fogo você ficar preso nessas paradas também. Você acompanha? Tipo assim, mano, postei essa parada aqui, tal hora... Sim. E aí eu tenho um resultado X e Y do funcionamento. Sim, sim, sim. Um exemplo, se eu postar de manhã dá mais resultado do que eu postar tarde e à noite. Olha que louco, entendeu? Aí eu vou vendo isso e falo, pô, então de manhã é melhor pra mim postar. Certo. Entendeu? Porque eu falo, pô, é fogo você ter informação toda hora, né? Pô, história. História, tudo bem, né, mano? Mas, tipo, é meio... Esse sistema aí é de você fazer parte da... Você entrou na máquina ali, você tem que funcionar igual ela. É, entendeu? Eu gosto de ser mais livre também, né, mano? Esses dias a gente subiu um dos episódios do Se Liga Nas Ideias. E aí um parceiro falou assim pra mim, pô, mano, você não fez o arraste pra cima lá e tal. Ô, eu esqueci, mano. Sim. Aí eu falei assim, não, mano, mas já tá lá, já. E aí, pô, mas você não vai fazer o arraste pra cima? Ai, caramba, mano. É, pode crer. Aí eu fui pro computador, né, pra não encher a paciência mais do presunto, que tá adindo do presunto, mano. Presuntines, mano. Não trabalha, mano. Trabalha igual a gente grande, mano. Ganha bem? Ganha bem, tem que trabalhar. É, tem essa parte também, né, mano? Tem essa parte do ganhar bem, do viagens, iates. É tudo, irmão? Não. Mulher. É, eu dei uma irmã pra ele, né? Então já tá bom, né? Então, tipo, eu já fiquei preocupado, mano, eu tenho que fazer uma arte pra colocar o arraste pra cima, pras pessoas terem acesso até nesse conteúdo. Aí depois tem a postagem do feed, aí depois tem os cortes, e aí depois tem, ó, saiu o corte, aí tem a miniatura do corte. Mano, que ritmo da bexiga, mano. Ah, mano, é fogo, mano. A gente não tem... Mesmo, acho que se a gente tivesse grana mesmo, sei lá, se eu tivesse, eu também não ia ficar pagando pra fazer isso. Assim, é que a gente é mais real, né, mano? Mesmo a gente sendo, entre aspas, viu? Velha escola, a gente é mais real, né, mano? A galera é em tudo, tudo. Tem gente que posta tudo. Vai cagar a posta, sabe? Dor de barriga tá postando. É verdade. Aff, mano, isso enche o saco, tá ligado? Entendeu? Então a gente é mais... Ó, isso aqui que a gente vai postar é real, viu, mano? Então, mas esse lance dos conteúdos relevantes, que pra nós é super importante, pras pessoas de hoje em dia, não tem valor, mano. É fútil demais. Mas, igual, eu componho. E aí, às vezes, eu escrevo uma parada de um baita sentimento, assim, eu coloco o meu coração ali no papel, tá ligado? No papel. No papel. Porque eu fui ali num coletivo de MCs ali, a rapaziada tudo aqui, ó. Aí eu tenho uma folha aí, os caras falam, pra que folha? Aí eu, pra escrever... Pra escrever. Sério? Eu falei, caraca, mano. Pô, mano. E eu tô muito perdido, mano. Perdido assim, né, mano? No tempo. Mas eu falei, não, eu consigo escrever aqui no celular, mano. Eu não consegui, você acredita? Eu fiquei no bagulho assim, mano. Eu falei, caramba, por que que eu tô escrevendo no celular, mano? Isso não faz sentido. Mas são palavras, mas é o... Aquele lance dos anos 90, que é do contato, do ouvir uma boa música e falar, Mano, você ouviu o novo disco do Tim Maia? É. Você ouviu o novo disco? Porque era quase que um culto, né? Tipo assim, Racionais lançou um disco. Mano, a quebrada se reunia, ficava todo mundo em silêncio, assim, e ouvindo lá. Disco inteiro, mano. Na próxima semana, todo mundo já sabia cantar. Sim. Não sei se pela falta de opção também, né, mano? Hoje em dia, se tem muitas opções, né? É, mas, sei lá, parece que na caneta, pode ser besteira, mas parece que é mais sentimento, né? Não sei se você tá entendendo. É, o contato, o contato ali da parada. É, o sentimento, você tá escrevendo, né? Entendeu? O ruim é que agora, ok, no celular, mas celular tem corretor, né? Vai que ele muda a palavra. Vai que ele muda a palavra. Não, é igual esse lance aí. Entendeu? Até na questão de escrever, às vezes o cara não sabe. Às vezes o celular ajuda, o cara é uma palavra que ele não sabe. Ele nem conhecia a palavra. Mas ele escreveu, ele não sabe. Eu mandei uma rima pra um parceiro, tá ligado? Falando a respeito de um revolucionário, né, mano? Aí ele me pergunta, o que é isso? O nome do cara, tá ligado? Uau. Aí eu falei, então, é que essa música aqui você vai cantar, né, mano? Você tem que conhecer pelo menos um pouco da história. Aí fui, mandei o link, né? Falei, ó, mano, eu tô falando desse cara aqui e tal. Porque a maioria da rapaziada hoje em dia é aquele lance, né, mano? Tem que ser muito rápido. Sim. É pra ontem. Eu conheci o MC e ele falou assim, não, mano, que eu tô com a Braba. Falei, com a Braba o quê? Não, a música do Estouro. Eu falei, mas você canta há quanto tempo? Não, desde 2020, mano. Legal. Falei, ah, pô, então tem que respeitar, né, mano? 2020 aí já tá quase um ano na parada. E eu fico, tipo, assim, né, mano? Mas é isso mesmo? Vai dar certo? Vai, pô, o bagulho... E às vezes dá, mano. Tipo, porque tem artista que surge agora, o cara apareceu ontem. Mas ele chegou, tipo, colocando lá dez contos no YouTube pra YouTube impulsionar o trampo dele. É, cara. Mano, por todo mundo tá ouvindo, daqui a pouco você vai tá na balada, o cara vai falar, toca fulano de tal. É. Que não faz parte da história, que não tem contexto nenhum no bagulho. E a música, às vezes, nem é boa, mas tá todo... Massificou, né? Tá todo mundo ali. É, cara. Isso é difícil, mano. Porque... Putz... Você não tem informação da galera, tá ligado? Dos caras que... Tá, você tá uns 20 milhões de views. Legal, cara. Eu não conheço. Você tá com 20 milhões de views, eu não sei quem é. Não é esquisito? Tá ligado? Não parece que você tá em outro mundo? É, mano. Você fala, tipo... Tá, vamos lá. Porque, mano, a gente sabe que a maioria dos caras paga, né? Pra você conseguir 20 milhões sem dar um real é... Mano, tem que ser... Tem que ser... Mano, desculpa, nem... Tem que ser Mano Brau. Nem os caras do... Gente... Nem os caras que são base da parada mesmo. Senão tava todo mundo ouvindo o GOG. É, entendeu? É. Tava todo mundo ouvindo o Cacau Siqueira, por exemplo. Exatamente. O que é bom... Mano, é isso daqui. Você tem que ouvir isso daqui. Só que isso aí engana... Essa parada de views engana... Engana, inclusive, as empresas, os patrocinadores, engana as pessoas, tá ligado? Engana o artista? É fogo, mano. Porque eu tô... Sério, eu tô no meio dos DJs, tô no meio da galera e às vezes... Tá, o cara tá estourado, mas ninguém ouviu falar do cara. Tipo, como assim? Ou o que ouviu falar não é a música que tá com 20 milhões de views. É outra, mais simples, tá ligado? Você fala, mano, é meio estranho algumas coisas, tá ligado? Só que isso aí alimenta a galera. Achar que você só é bom porque você tem 20 milhões de views. Tipo, eu sou foda porque eu tenho 20 milhões de views, tá? E aí? Tipo, me prova que você é bom. E a caminhada? E o dia a dia? É. Porque tem gente, mano, que não troca uma palavra, assim, fora do palco. E aí você fala assim, pô, de repente o cara tá se resguardando ali e tal. Mas aí quando você tem um tempo ali com a pessoa, você vê que a pessoa não tem conteúdo nenhum. Nenhum, nenhum. É só aquilo e já era. Nenhum, tipo... Não tem educação, inclusive, tá ligado? Vou pedir licença. Licença, posso? Vou abrir essa água aqui. Não, não tem nenhum, cara. Nada, nada. E é fogo. A gente... Quando a gente começou a fazer parte da cultura RPOP, a gente... Mesmo a gente pegando ali, faltando, tipo, aqui no Brasil, veio nos anos 80, tá ligado? Mas assim, a gente estudou quem veio antes, tá ligado? Sim. Entendeu? Quando a gente colava na... Mano, quando eu colhei na São Beto, eu já sabia quem era o Nelson Triunfo, quem era o Marcelinho, quem era o Banks, tá ligado? Quem era o Taíde, entendeu? Antes de colar. Antes de colar, entendeu? Então, mesmo não tendo toda essa informação, a gente sabia quem era, tá ligado? A gente ia em revista, sabia quem era. Hoje em dia tem informação pra caramba e a galera não sabe de nada. Desculpa, hoje em dia não tô tirando, mas é o que eu vejo. Não, mas é necessário, é necessário. Então, mas você acha que é por isso daí que a gente tem essa onda de... Mano, eu não quero ficar todo dia postando, eu não sou obrigado a fazer a parada. Porque antes o nosso contato com quem era referência pra gente, era pessoal. Tipo, a gente ia no rolê e o cara tocava e depois descia. E tá tudo certo, e aí, mano, da hora, vai tomar uma breja junto, vai trocar uma ideia, vai comer uma parada junto. Será que é por causa dessa parada que a gente... Mano, não precisa, mano. Porque, ó, eu sou um pouquinho mais novo que Cacau Siqueira. E aí eu falo pra ele, mano, tem que ter aquele bagulho da constância lá e tal, né, mano? Aí ele vai e uma semana ele estoura de postagem e o caramba e repostagem. Daqui a pouco, outra semana, ele não existe mais. É. É porque o difícil é a gente manter o ritmo, né, mano? Manter o ritmo. Eu não sou... Assim, sei lá. Logicamente que a galera de uns hype vai falar que eu tô errado, mas eu não ligo muito com algumas coisas. É que é fogo ficar postando toda hora, entendeu? Postando toda hora, você fica meio refém disso, entendeu? Você é obrigado a arrumar... E aí você fica acompanhando três likes. É, entendeu? Dois comentários, caramba. O ruim é viver disso, cara. O ruim é viver de like e de comentário dos outros, mano. Aí você sai mandando pra todo mundo, deixa um comentário lá, deixa um salve lá, deixa um like, deixa um like. Tipo, conheço vários. Parece que você tá panfletando, né? É. Você tá ligado? Você tá passando na rua, maluco. É, gente... E agora tá mudando a abordagem. A rapaziada fala assim, você tem dois minutos? É. Você é a milhão. Não tem um minuto. Não, não tem, mano. Eita... Mano, antes de você ser DJ profissional e tal, você fazia o quê? Eu comecei... Mano, antes eu dançava. Eu fazia parte da cultura, mas eu dançava. Eu comecei na cultura hip-hop dançando. Quantos anos você tinha? Ah, eu comecei cedo, 11 anos. 11 anos? Comecei com 11 anos. Porque eu comecei... Tinha um... Tinha um brother lá da área, tem, né? Chamado Ruquinho. E ele sempre falava... Ô, mano, a São Bento é da hora, né, mano? E ele ia nos bailes que tinha na Vila Formosa. Curto-circuito. Os caras mais velhos é mil graus, né, mano? Mano, você precisa ir pra São Bento, mano. E aí ele levava as fitas, ele levava as músicas, ó, ensinava a gente a dançar. Mano, na área ele... Mano, ele... É, ele revolucionou ali a área ali, entendeu? E aquele... Ele era bem maloca e bem político, né, mano? Sabe? Todo mundo conhece. Ele levava as... Não era decorflex, antes era fórmicas pra gente dançar. Ah, sim. Que era pesado pra caramba. É, pra caramba. Nossa, hoje em dia é de boa, você estende assim e tá tranquilinho. Mas antes era os... Exatamente, era bem... E aí ele falou, mano, ó, puta da hora, começava a falar... Explicava, falava as histórias dos caras. Mas usava os brasileiros ou... Os brasileiros, usava mais os brasileiros. Legal, legal. Entendeu? E aí a gente começou a dançar ali e dali começou, porque aí eu segui, eu fui. Aí meu sonho era conhecer São Bento e eu fui conhecer São Bento. Eu lembro que eu fui numa sexta, num quinta e sexta, e não funciona. Era sábado, era de sábado de som. Ah, você joga todo dia. Acho que era todo dia. O tempo todo lá. Os ganham pra isso. E aí ele falou, não, quando você for, você vai escutar o som de longe. Aí eu fui emocionado, assim. Aí eu cheguei e vi os caras dançando, todo mundo dançando. Várias crew em um lado, num ambiente só. Você foi naquela parte baixa ali? É, era na parte baixa. Aí eu falei, pô, eu fui com os amigos. E aí eu já lembro que nós trombamos o Marcelinho Benckx e os caras já faziam umas paradas legais, assim. Pô, seja bem-vindo e tal, e tal. Que louco. Foi bem louco, assim, tá ligado? Aí eu comecei direto. Dali que eu ia pros bailes também. Mas você tinha uma crew ou era só rolê pra você? Você ia com uma crew e falava, não, vai dançar. Não, é, a gente ia três com a tua amigo, né? Que falava, ó, vou ficar aqui de lado. Não, mas não existe. Lá não tinha como ficar de lado, né, mano? Os caras colocavam mesmo. Não, vai, faz aí. Era bem louco, mano. Só que eu ia pros bailes também e eu gostava da arte de ser DJ, né? Gostava dos scratch, eu gostava das paradas. É, porque não tinha DJ na São Bento, né? Não, não, só quando era festival, que era uma vez por ano. Uma vez ou outra que tinha um festival, porque até não tinha estrutura, né? Pra articular e tal. É, porque acho que uma vez no ano que eu conseguia um festival e aí tinha um DJ. Mas aí eu ia pros bailes, eu pirava em baile, mano. Porque eu ia pra dançar, break. E aí eu via os DJs, como o DJ conduzia a pista, o poder que ele tinha com as pessoas. Tipo, o cara tinha a pista na mão. Então isso aí... E os scratch também, como fazia nos rap gringo e nos rap nacional, né? E aí eu falei, putz... Isso aí foi alimentando a minha vontade mais de ser DJ, assim. Entendeu? Mas teve um filme que me influenciou muito o Beat Street. Entendeu? Um filme de 84, que já tinha os quatro elementos, tá ligado? Isso é muito louco. Entendeu? Falar pra esses moleque novo, tudo... Ó, vai em 1984 e vê o Beat Street antes de você falar qualquer coisa do movimento hip-hop. Pô, podia ter uma releitura dessa parada, né, mano? Podia ter, mano. Mas sem aquele lance da atualização, assim, de como que... Você achou o Get Down? Eu vi, eu vi. Você achou o quê? Achei... Cara... Sei lá, mano. Vai lá. Mais ou menos, cara. Mais ou menos? É, apesar que a parte teórica da parada foi legal, assim. O Grandmaster Flash ensinando a marcação, como fazer um loop. Isso aí foi da hora, entendeu? Mas eles estão ali na casa, né, mano? É. Exatamente. Então, eu falei, ah... Mas as viajadas de história, assim... Nota 7. Não ficou, tipo, o Gênesis? É, mais ou menos, assim. Ou a novela Gênesis? Tipo assim, ué? Mas não tá escrito assim. É. Verdade. Esquisito. É porque, assim, a minha preocupação é assim, mano. Meu filho... Eu chamei meu filho pra assistir comigo, né, mano? E aí eu falei, ó, mano, isso daqui é a história do bagulho. Aí daqui a pouco eu comecei a ver umas viagens, assim... Ih, caramba. Então, essa parte aqui, filho, não foi bem assim. É. O cara, pô, o cara não pulava prédio, não tem nada a ver essa história. Não, não, não. Os caras deram uma ludibriada ali pra... Mas tem essa preocupação das pessoas conhecerem a real história? Tem, acho que tinha que ser. Porque, assim, mano, se alguém for educado dentro de uma parada que não é real, a cultura se perde no meio do caminho, né, mano? É, como aconteceu na cultura hip-hop em algumas ocasiões, sim. Acho que tinha que manter o certo. Aí você fala uma palavra errada e todo mundo vai pra lá de errado. Porque você tem mais seguidores. É, entendeu? Tipo... Aí acaba zoando. Tipo, eu vou falar... Bom, exemplo, se alguém fala que... Ah, na cultura hip-hop não tem quatro elementos, é cinco. Tem o beatbox também. Seis, tem o conhecimento. Sete, começa... Skate, começa a pôr um monte de coisa que não tem nada a ver. É. Tá ligado? Porque já estão inventando o quinto elemento, né? Eles já inventaram o quinto elemento, é o conhecimento. Então, mas esse lance do conhecimento, ele não começou agora. Gente... Ele já vem de muito tempo com os caras falando assim, não... Mas só que é o seguinte, mano. Se você tá dentro dos quatro elementos, não tem conhecimento nisso? Então, isso que é... Já não tá inserido? Deixa que sim, mano. Os caras, eles inventam moda, sabe? Tipo, eu sei que vai uma parte de cara que vai ficar nervoso comigo, mas não tô nem aí. Eu tô falando a minha opinião. Não existe quinto elemento. Para, mano. São quatro. MC... Ó... MC, a dança, grafite e DJ. Isso. Entendeu? Vocês ficam colocando o quinto elemento aí. Mano, o cara que dança, ele já tem o conhecimento. O cara que canta, já tem o conhecimento. E o cara que... E o DJ, já tem o conhecimento. O grafiteiro, ele já tem. Entendeu? Por que vocês estão falando que o quinto elemento é o conhecimento? Preciso entender. É que os caras querem fazer um pilar assim, tá ligado? É, eu falo, mano... Eu sou DJ. Eu tenho conhecimento pleno sobre os outros três elementos. Entendeu? Eu sei a história dos três elementos. Eu sei muito mais coisa. Por que que eu tenho que ter o quinto elemento, então? Quinto elemento? Não tem, gente. Não começa. Não, mano. Parece que o Eric tá numa briga. Calma, Eric. Só tá nós. Você tá de boa. Tá de boa? Calma, cara. Mas aí você vai numa palestra, uns debates sérios, líricos, arrojados. Os caras ficam com o quinto elemento. Falando que o quinto elemento é o conhecimento, falando que o outro elemento é beatbox, não sei o quê. Não, mano, gente... Não, daqui a pouco também o jeito de se vestir é parte do movimento também. É, é parte do movimento. Os pássaros são um movimento hip-hop. O gato é um movimento hip-hop. Os pássaros cantam. Ah, mano, gente, para, mano. Não, os caras ficam inventando moda, mano. Não, o cara que faz o PA também é um elemento do hip-hop, porque ele tá ali. Então, meu primo, ele canta no banheiro ali. Ele é do elemento. Ele canta Fred Merkulis. Então, ele é o sete, o oito, oitavo elemento. É o freestyle, gente. Freestyle é um movimento também. Ah, estão falando. Daqui a pouco os caras reparam. Daqui a pouco vamos falar que o trap é o quinto elemento do hip-hop. Gente, pelo amor de Deus, mano. Mano, como é que você tá... Já que você falou do trap, como é que você tá enxergando essa parada? O lance do boom-bap. Claro, é uma variante. Só que a parada tomou uma proporção, tipo o funk, né, mano? Sim. Não, o funk, antes era só o rap. Não, o rap é a música da periferia. Agora o funk é a música da periferia. E agora o trap é uma vertente. Salve, Theo. Bom dia. O que você acha? É o programa 100 do papai, né? Pô, descobriram não onde eu tô. Vai vendo. É isso mesmo, Theo. Cuidado, cuidado, cuidado. O presunto, deixa o Theo livre, o presunto. Senão vocês vão derrubar a câmera. O presunto, ele tá disputando. Ele tá disputando assim, ó. Pega aí, Eric, pega aí. Ó o presunto e o Theo aqui, ó, da câmera. Deixa eu ter make-off também. Corta pra essa câmera aqui, ó. Pra corta. Make-off. A câmera que filma as câmeras. Sim. Como é que você tá enxergando essa parada? Tipo, pô, é uma vertente que chegou forte pra caramba, assim, como o drill. Enfim, como várias outras vertentes do rap. Como é que você tá enxergando o jeito que as pessoas estão tratando isso, tá ligado? Eu, assim, eu acho que é uma vertente do rap, assim, dos MC, da letra. A letra, tipo, você é uma amador, mano. Acho que é uma vertente do rap, entendeu? Mas, assim, o problema é que, assim, eles, alguns, né, não todos, alguns se acham intocável, tá ligado? Tipo, tipo, nós estamos fazendo história, mais que os caras do rap, com o Bum Bap, porque a gente tá ganhando dinheiro e a gente tá fazendo virar. Tá, cara. Tá, mas e aí, tipo... Sabe, então, eu acho que... E o fundamento, volta pra onde depois? É, entendeu? E o trap, assim, até os gringos... Eu gosto do trap, eu toco o trap, mas, assim, a maioria dos caras, a maioria só fala besteira. Tipo, entendeu? Mulher, bebida, é o funk... É o funk com batida de... Ou 70 BPM. Ou 80 que cê. Logicamente, tem um monte de cara que faz trap bom e falando coisas sérias, mas, assim, a maioria é, tipo... Vai dar um corte nervoso isso aqui. Muito, tipo... Caneta com mobeta, tipo... Tá entendendo? Tipo... Sabe quando rima, rima e não sai lugar nenhum? Quando rima ainda, né? Entendeu? Yow. Salve. Tipo... Tá. Sabe? É difícil. Você só tá falando porque você é falido. Trouxe. É, sabe? Tipo... Os moleques de 10 anos, parecem umas briguinhas de 10 anos, tá ligado? É, mano. Entendeu? Eu respeito os caras que estão fazendo mesmo, tá ligado? Estão fazendo a deles mesmo, entendeu? Os caras estão fazendo a deles mesmo. Curto vários trap, mas eu tô falando a minha opinião de alguns. Entendeu? De alguns, infelizmente, que a maioria gosta. Tipo, o público, a maioria da galera gosta. Mas eu respeito. Minha opinião, não tem que atrapalhar em nada, porque, tá ligado? O respeito, os corres dos caras, respeito, entendeu? Os caras estão sabendo ganhar dinheiro, sabendo fazer a parada, entendeu? Então, se eles pegaram as mães, eles têm... Mano, aproveita. Aproveita pra, tipo, não virar também, às vezes, tipo, igual alguns pancadões, entendeu? É, mas essa marra, mano, essa marra de postura é da hora, tá ligado? Tipo, você se impor, você saber o seu lugar ali, tá ligado? Mas se não... Mano, o Gog, ele fala um bagulho... Uma vez eu fui num show e o Gog falou assim, mano, se os meus... Ele tava falando dos pretos, tá ligado? Se os meus não tiver amor o suficiente com a outra raça, quando a gente chegar no poder e a gente vai chegar, se a gente não tiver o amor o suficiente pra administrar isso, a gente vai só replicar o que eles fizeram com a gente, tá ligado? Também acho. Então, quer dizer, se eu não tiver amor, mano, pra ensinar o meu parceiro que, pô, mano, acho que você se perdeu ali, eu vou ficar na marra, tipo assim, é, agora eu tô no topo e você tá ferrado, aí eu sou melhor do que você por conta disso. Pô, peraí, então ele não tá nem inserido dentro do movimento hip-hop. É. Porque quando o Bambata teve essas ideias aí de unir, era treta, mano, de sair um monte de gente morta, era quase guerra civil, mano. Não, peraí, então a gente precisa unir essa rapaziada e mostrar pra ele que muito melhor é a união. Daí veio os quatro elementos, né, mano? Sim, sim. Pô, existe um fundamento. O hip-hop, ele tem um fundamento. Sim. E o fundamento é a união. O fundamento é cuidado um com o outro. É funcionar, tá ligado? Sim. Porque se o DJ não tiver no tempo ali, porque antes era só back-to-back, né? Porque não tinha uma parada de produção e tal. Então se o DJ não tiver sintonizado com o MC, se o MC não souber rimar o passo que o B-Boy tá fazendo, não vai funcionar, mano. É tipo uma máquina, que eu sou uma engrenagem. É uma máquina. E a cultura, no geral, só perde força com isso, tá ligado? Eu fico muito feliz quando os caras falam alguma grosela e resolvem se redimir, tá ligado? Sim, sim. Eu não sou do cara que, tipo, fala assim, ah, mano, falou besteira, agora tá lá, se redimindo. Não, dá hora, mano. Porque às vezes o homem, ele erra também. E, pô, que hombridade do mano falar assim, pô, mano, deu uma falha igual o mano do funk, que eu talvez, alguns dias atrás, falou de um parceiro do rap. E aí depois ele falou, mano, falei mal groselha, me desculpa, vou me retratar aqui. Pô, da hora. Tá ligado? Eu acho legal quando o cara se retrata mesmo. Se eu ficar só nessa marra, mano, de, ah, mano, poucas ideias, nós tá aqui, vocês tão aí, então... É, porque... Tá fora do movimento hip-hop, mano. É, eu vi uma entrevista do moleque falando que, tipo, faltou um carinho, um exemplo, faltou um carinho dos caras do rap, eles separam, né? Do rap pros caras do trap. É, faltou um carinho com os moleque no início, e faltou o respeito da hierarquia com os moleques do trap. Assim, os moleques respeitam os caras do rap. Pô, mano, cara, eu sempre... É fogo, mano, independente se eu tivesse fazendo outro, se eu tivesse fazendo um trap. Mano, eu, assim, e jamais negaria que a minha raiz é o rap. Pra mim é tudo a mesma coisa. Sim. Entendeu? Mano, eu sempre respeitei todos os DJs que vieram antes de mim. E os novos, eu respeito. Tá ligado? É uma hierarquia. Eu tive que me adaptar nessa hierarquia, respeitar e fazer a minha. Tá ligado? Nunca desrespeitei nenhum cara. Tá ligado? Isso o movimento hip-hop me ensinou. Tá ligado? Qualquer cara, eu sempre respeitei. E sou fã muito dos caras que vieram bem antes de mim. Tá ligado? Então, os caras já deveriam ter isso já como regra na vida. É um... Tá ligado? É... No... Nos anos 90... É... Nos anos 2000, na verdade, surgiram muitas oficinas... Sim, sim. De hip-hop. Sim, sim. De hip-hop. Que incluía os quatro elementos. E a parte teórica, pelo menos de algumas que eu participei, era o respeito, a união e o conhecimento da cultura. Tá ligado? Sim. Aí eu fico perguntando, pô, se esses moleques aí que estão falando uma par de groselha são fruto dessa construção, alguma coisa deu errado. Sim. É tipo um filho, é tipo um pai falando pro filho, pô, moleque, você é mal educado, hein? Sim, sim. Verdade. 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 É que é, nossa, é muito, é muito... eu vejo as coisas e fico quieto, tá ligado? Eu vejo, infelizmente, a gente... É que o problema do rap, do Bum Bap, dos anos 90, do real rap mesmo, que tinha, são poucos que fazem hoje, é que tinha, tinha, era muito respeito, tá ligado? Era muito respeito, assim. E hoje em dia eu vejo, tá ligado? A maioria só brigando, Falando que ele é o foda, ele é o cara, ele é o cara, principalmente no trap, né? Eu que eu sou foda e tal, os caras sempre querem provar algo pra alguém, tipo, tá ligado? Por quê, mano? Por quê? Aonde, aonde, aonde se foi necessário isso? Claro, é o que eu falei, o lance da marra, o que o Brau fala, era a arte do flerte, quando ele fala assim, mano, era uma pá de neguinho magrelo que gritava contra o sistema, mas na verdade não, não, não tinha pra trocar, mas era o flerte ali, era o momento e tal. Sim. Pô, isso daí contra o nosso inimigo é uma coisa. Sim. Agora, quando é contra nós, mano, eu sou mordido pra caramba, não sei a sua opinião sobre isso. Diz, essa onda de tal MC, falou de tal MC, que falou... Ridículo, cara. Eu achei zoado, tipo, isso aí zoa a cultura. Enfraquece, né? Entendeu? Eu vi uma entrevista do... Vi uma entrevista do Cabal falando sobre isso. Ele falou bem sincero, foi louco, assim. Ele falou, mano, isso aí fez mal pra cultura na época. Tipo, ele com a MC, ele falou que isso aí fez mal. Entendeu? Fez mal. Tipo, pô, a gente não... Tipo, porque causa intriga, né? Aí viram time de um lado, de outro, uma porque é mais pobre, uma porque não sei o quê. Sabe? E aí o time do mais pobre tem prazer de ser pobre porque nós é assim mesmo. E aí você já enfraquece uma sociedade ali. Naquele tempo. Você tá entendendo? Entendeu? Sendo que a luta é uma só. Independente se... Mano, todo mundo faz rap, mano. E a visão de um pra o outro é, mano, vou te fortalecer. É, exatamente, entendeu? Você lembra o primeiro grupo que você tocou? Que eu toquei de rap? É. Foi uns caras lá da área, lá, mano. Tinha o Manifesto Popular e o Liberdade de Expressão. Liberdade de Expressão? É. Então foi o primeiro, assim, que o grupo, o Manifesto mesmo foi o que eu fiz parte mesmo. E como foi a construção? Tipo, você já tinha os equipamentos, o grupo se reuniu, você trampava em outro lugar e levantou uma grana pra comprar? Ixi, eu era totalmente sem equipamento nenhum. Eu era ruim como DJ, gente. Eu fico vendo uns vídeos antigos, mano, eu era muito ruim, mano. Enfim, aí... Ó, falando de vídeo antigo, qual que é o nome daquele documentário lá, parceiro? Tava assistindo um dia... Eu, Vinil e o Resto do Mundo? Porra, mano. Que era da hora. Eu, o Vinil e o Resto do Mundo. Procura isso, tem no YouTube, mano. Inteiro, hein? Não precisa nem ir muito longe. Você vai ver essa carinha magra aqui, ó. Inteiro, sem comercial, sem nada. Sem comercial. Na íntegra, mano. A não ser que você não pague o YouTube. Aí vai ficar entrando no comercial toda hora. Mas, enfim. Eu, Vinil e o Resto do Mundo. Assista aí. Se você vai ver um tal DJ RM dançarino hoje em dia. Gente... Magrinho tocando. Nossa, muito história. Então, eu comecei, mano. Eu comecei ali. Mas eu comprei meus tocadinhos. Não era profissional. CCE. Com seguro de desespero, que eu tinha mandado embora. Aí eu peguei e comprei. Investi e comprei, assim. Você comprou dois ou só um? Dois. Comprei. Mas era CCE. Bem mais barato, cara. Bem mais... Horrível de correr. Não dava. Pra frente ia. É, mas pra... Mano... Pra voltar era terrível. Você ia soltar o disco. Meio morrendo o disco. Você já tinha que soltar rodando, assim. Você mesmo já colocaram no tempo. E eu esmerilhei. Eu aprendi. E foi o... Eu lembro quando o DJ Zulu, o mementor, o meu mestre que me ensinou, ele colou num ensaio nosso. Mas todo mundo já falava, DJ Zulu vai colar aí, hein? Ele era do... Como que era? Esqueci o nome. Vou lembrar ainda. O nome do... Era do grupo famoso, dos anos 80. Puta, tô esquecendo. Eu era mó bom nisso. Parei de tomar biotônico, eu esqueci tudo, cara. Foda, cara. Tem biotônico aí? Tipo peixe. Saco... Mano do céu. Qual que era o nome do grupo? Pepeu Gomes. Pepeu Gomes? Não. Enfim, eu vou lembrar até o final do programa. Atalibi afirma. Ai, caralho. Eu vou lembrar. Depois eu lembro. Consciência humana. É. Não. E aí ele colou no ensaio e... E ele pegou as madeirinhas mirilhando, assim, mano. No seu tocadisco? É. Eu falei, putz, que louco, mano. E aí ele falou... E aí o... Ele começou... Ele conseguiu um tocadisco emprestado, um par, e ele falou, mano, vem em casa treinar. E aí foi que eu... Ah, ele também não tinha? Não, não tinha. Mano. E aí... Ele começou a me ensinar mesmo. Começou a me falar... Tempo. Mas você já tinha noção de tempo? É, eu tinha noção. Mas eu achava que eu era DJ. Eu tinha noção, mas eu achava. Achava. Quando eu cheguei na casa dele, ele falou, mano... Vem aqui. Ele foi bem sincero comigo. Mano, esse squash tá muito feio. Tá horrível, cara. Tá horrível. Ninguém tá entendendo o que você tá fazendo. Faz... Você ouvia o quê? Entendi. Você ouvia o quê de música? Pra você falar... Vou fazer igual, pelo menos. Não, eu tentava fazer igual o DJ 1, tá ligado? Na noite, nas nossas músicas, tá ligado? Igual o K.L. no Boy lá, tá ligado? É, boy. Entendeu? É, Rudy e Neil de Ocule. Umas paradas gringas, assim. E eu... Só que eu cortava sem sentido. Tem que ter um ritmo. E aí ele falou, mano, tá feio, cara. Eu lembro que ele tava construindo a casa da mãe dele e ele deixava treinando. E eu achando que tava apavorando. Aí ele descia lá de cima. Mano, ele para os rumos. Mano, tá feio, cara. Senta aí, vamos conversar. E tá feio. Você não tem que entender o que você tá fazendo. E aí ele foi me ensinando tudo de novo. Eu tive que deixar costumes e começar do zero. Essa é a humildade pra aprender do zero mesmo. Não ficar me achando, porque... É, porque se você fosse, você ia bater o carro rapidinho. Não, já era, né? Não ia ser um DJ mesmo hoje em dia. Exatamente. Então você tem que... Em determinadas situações, você tem que saber baixar a cabeça mesmo e ter a humildade de voltar pra trás. Pra deixar tudo... Mano, vamos começar do zero. E eu fiz isso. E isso aí me ajudou demais. Porque aí eu fui entendendo, fui aprendendo a mixar melhor. Construir melhor. Construir melhor. Entendeu? E aí isso me ajudou nos grupos de rap. Porque... Mas até então você não era um DJ de performance. Não, não, não. Você era um DJ de grupo ali e tal, no tempo. Sim, sim. Fazia os beques vocal. Não, nem dobrava ainda. Não dobrava? Não tinha... Mas é porque não dava aqui na voz ou porque... Não, não. Porque eu falava, ah, deixa eu não cantar não. O que é horrível, tá ligado? Você só DJ? É. Aí eu... Depois aí eu fui pegando as mães. Falei, pô, foi me ensinando. E aí fui falando... Fui tendo mais minha participação nos grupos, assim. E aí fui tendo mais destaque. Porque nos anos 90, quem era... O grupo que tinha DJ, mano... Era... Mano, os caras vão vir com DJ, parça. É, era da hora. Mas era ruim pra um grupo que ia com DJ, que aí ele tinha que tocar o CD de todos os outros grupos. Zoado. E ele tinha que ser o último grupo a tocar. Nossa. Toda vez. Já vi vários eventos, assim. Você já foi o DJ que tocou pra todo mundo, assim? Já, mano. Já... Vixe, mano. Tipo, o evento acabava... Tinha ali na casa... Tinha ali na área do RM, aqui na Alicanduva, ali. O bar do pozinho, dos caras que os caras faziam... Bar do pozinho. Não, não leve a mal. É um bar. É que tinha muita poeira lá, do lado de uma construção. Tinha renite, essas coisas, então pá. Bar do pozinho. E era na favela mesmo. Era da hora esse tempo, porque era 40 grupos, 50 grupos, pra cantar uma música e todo mundo ficava até o final. E o Fly, que aparecia tipo os grupos mais destacados, por exemplo. Cinco grupos. Pá, vai tocar o DNN, RZO, Consciência Humana e outros. Aí outros era tipo 50 outros. 50 era bem essa, mano. 50 fácil. E ficava todo mundo. 50 grupo fácil. E aí, mano, era... Aí o RM era DJ das 11 às 4, pra todo mundo. Pra todo mundo, mano. Às 11, ele esmerilhava. Às 4 da manhã ele tava lá, esmergaçava. Não, mas isso enriquece também. Pra caramba, pra caramba. Mano, eu já toco em qualquer lugar, pra qualquer MC. Ih, regaço. Entendeu? Eu já toquei pra vários também. Fiquei em evento, fiquei trocando. Porque é ali, né, mano? Você vai estar ali. Você não vai poder ir embora. A maioria das vezes. Então, você... E quando... Eu já vi DJ tretando, mano. Porque, mano, você vai tocar no meu bagulho e às vezes o DJ iniciante não... Não tem... Não entende, né, mano? Pô, você vai colocar... Pô, mas você tá fazendo questão. Aí, tipo, DJ... É o meu trabalho, mano. Cara, então, o meu bagulho é o movimento hip hop. Aí os caras acabavam tretando por causa que o DJ não queria que tocasse... Então, traz pelo menos agulha. É, no mínimo, né? Agulha, na época, também era caro pra caramba. Ainda tá caro. Ainda tá caro, né, mano? Por que que pra gente os baratos é mais difícil assim, mano? Ah, mano... Você tem que encomendar... Não, porque lança lá, mas a gente vai usar aqui. Sim. E, tipo, no seu caso, por exemplo, campeão três vezes, os caras tinham que dar uma casa pra você e falar assim, cara, perdoa a gente existir na mesma época que você, toma tudo aqui, ó, lançou um novo programa. Não, tem que ter a fotinho do Eric J assim, ó. Porque ele é o cara do bagulho. E você tem esse respaldo do movimento DJ? Não, de empresas de DJ nenhuma. Nenhuma. Tá errado alguma coisa aí. Não, zoado. Eu só acho zoado. Aí, quando eu falo demais... Eu tenho que parar de falar demais. Quando eu não falava, não acontecia. Eu falei, também não acontece. Então, é melhor ficar quieto. Vou voltar a ficar quieto. Não, mas não tem nenhum. Nenhum, nenhum. Tipo, pode ter amigos que tem distribuidora e pode dar aquela força pra você. Amigos aqui do Brasil. Então, mas ainda é esquema, não é base. É, tipo, não tem nenhum. Mas é igual lá fora que tem pros DJs. Não, não tem nada, mano. Mas você acha que é porque é Brasil ou... Tudo. Brasil, governo, tudo. Então... Isso é terrível. Porque, ó, só pra você entender uma parada. A gente tá dando risada aqui, tá brincando. Só que isso é parte fundamental da cultura hip hop e da cultura em geral no país, mano. Então, tipo, se um mano como esse daqui não tiver assistência e não tiver um modo de funcionamento, tá ligado? Um respaldo pra funcionar, daqui a pouco ele não vai mais funcionar como DJ e aí daqui a pouco ele vai estar em um outro trampo que não tem nada a ver com ele e parte importantíssima da nossa cultura vai morrer, tá ligado? Então, é porque eu queria que esses malucos assistissem, tipo, Technics. Não, não vai assistir... Presta atenção. Pioneer não vai assistir Technics, não vai assistir Reine, não vai assistir Cerato, não vai assistir Tractor, não vai assistir... Licença. Ele tinha que falar licença. Eu vou lançar um... É difícil essa parada aqui. Eles não ligam mesmo. Mesmo o Brasil sendo um dos maiores consumidores de equipamento deles. Entendeu? Não, eles... Mesmo eles falam que vê número, né? Mas eles não... Não colocaram, tipo, você como, sei lá, um embaixador, um representante... Não. Ó, eu sou o tricampeão do mundo, o único DJ da América do Sul que conseguiu isso. Caraca, os caras não estão nem aí. Me conhecem, me seguem no Instagram e não... Onde se viu? Não chega com uma conta de luz. Não, é de cair, mano. Fala isso, que é legal. Gente, tipo... Como isso pode, tá ligado? Entendeu? E... E eu falo... Eu falo isso porque os DJs daqui tem que começar a ser mais real. Tá ligado? Entendeu? Eu não... É, chegar, ir no workshop, ir numa palestra e falar assim... Não, a marca não ajuda nós em nada, mano. Tá ligado? Porque eu vejo um monte de cara pôr na camiseta da Pioneer, da Rambi... Falando o nome mesmo. Pode falar? Agora, já falei, então... Já foi. Não, mas é isso mesmo, é... Falar consigo. O P, o R... O Eric, nós é da rua, parça. Ah, mano, tem que ser real, mano. Nós é da rua. É nome mesmo. Acho que tem rabo preso, tem rabo preso com ninguém, mano. Por isso que eu falo mesmo, entendeu? Nunca ajudaram mesmo. Nunca me mandaram uma calça, uma meia? Eu vou falar o quê? Já pensou a Pioneer te mandar uma meia? Uma calça, uma meia. Pioneer. Escrito Pioneer embaixo assim. Pioneer. E do outro lado vai e volta. Eu falo, ué... Nunca me ajudaram, mas tem um monte de cara que nunca... Vive pagando para os caras, pau para os caras e a marca nunca chegou com nada com os caras. Principalmente agora na pandemia, tá ligado? Viu um monte de cara fazendo workshop, não sei o quê. Mano, a Pioneer é o reino dos caras, tipo... Olha o idiota lá do Brasil fazendo... Nossa, nós somos produtos e o idiota tá lá e nós não vamos mandar nada pra ele. E ele vai ter um prau barato. É, entendeu? É só pelo nome. Mas voltando ao lance da marra da rapaziadinha que tá chegando agora. É mais ou menos isso, mano. Tipo assim, eu tô com o nome, eu tô com o poder, tá ligado? Sem ter poder nenhum. Mas eu tô... Aí, ó, os meus semelhantes, eu sou melhor do que vocês. Preste atenção em nós aqui. É uma ilusão, vai cair. Sim, sim. O ruim é que tá levando um nome... É igual o cara quando é evangélico, ele vai lá e ramela. Ó, o pastor, fulano de tal, catou a mulher que não era dele. Aí, mano, todo mundo agora é pilantra por causa do cara. O cuidado, eu acredito que o cuidado que esses caras das antigas têm de chamar atenção é a mesma coisa que você tá falando. Mano, o DJs novos que estão chegando agora, não vai só na marra, não vai só no estilo de roupa, vai no fundamento do barato. Se os caras tão pagando a conta de vocês, pô, legal, é isso mesmo. Se os caras tão mandando equipamento pra vocês, legal, é isso mesmo. Mas não fica pagando o que é sem ser, né, mano? Que é ruim pra caramba, é ruim até pra você, né? É, entendeu? E é fogo. Uma das minhas principais frustrações foi achar que, tipo, bem sério mesmo, tipo, que alguma marca, igual acontece com os caras lá fora, ia me ver porque eu sei o primeiro, tipo, América do Sul, não vou falar nem latino-americano, porque México não dá, então tem que ser pra baixo. Tipo, ia ser o único da América do Sul a conseguir um fato inédito, tá ligado? Não, isso é um marco, parça. É um marco, tipo. Quando meu filho foi estudar a respeito do movimento hip-hop, ele tem que ver isso, mano. Sim. Porque hoje em dia até as mídias do movimento hip-hop tá... É. Virou underground, tá ligado? Antes a gente tinha algumas coisas, tinha a revista Rap Nacional que, pô, trouxe muito conhecimento e tal. Pra caramba! Mas hoje em dia, mano, mesmo com tanta informação, mesmo com tanto volume de informação, não tem uma base que você fala assim, não, mano, quer saber a respeito do movimento hip-hop, vai nesse portal aqui que lá tem tudo. É. Na verdade, lá, eu acesso às vezes alguns portais, parça, não dá, tipo assim... Vergonha ali, desculpa. Eu não posso, eu não, na moral, eu tenho o maior respeito e tal, mas eu não vou acessar o portal X ou Y pra ver que o Projota lançou uma música, pá. Pô, mano, isso a Globo tá mostrando o... Tem outras plataformas mostrando já isso, tá ligado? Exatamente, exatamente. E aí os baratos... Ou, mano, eu tiro muito o chapéu pra Rádio Heliópolis, parça. Pode crer, o Mano Zóio, tá lá, sempre manter a raiz, cara. E é o bagulho assim, mano. E a gente tinha... O que a gente tinha que fazer do movimento hip-hop? Tinha que pegar o Pix da Rádio Heliópolis e fazer um Pix todo dia pra eles, mano. Isso que é... O que vocês estão fazendo lá na Gringos, o que vocês fazem na Carteirada Noturna... Tem muita coisa ali engraçada do que vocês fazem, que é incrível pra caramba, mas vocês estão fomentando uma cultura, mano, que resgata vidas, tá ligado? Sim, sim. Parece que... Eu não sei, mano. Parece que a gente tá meio... Tá muito estranho. Quando você fala da real cultura, você não é valorizado. Quando você põe uma vírgula em mentiras, o pessoal tudo abraça, entendeu? Eu vejo, sinceramente, eu vejo poucos veículos de comunicação da mídia, do hip-hop, tá ligado? Que seja honesto. Que seja honesto, tá ligado? A maioria, te juro, mano. Eu vejo dois ou três ali, tá ligado? Que eu sigo. Quatro no máximo. Mano, a maioria tudo faz uma fofoca de rap. Onde se viu o nível do bagulho? Isso já cai pro youtuber que fazem corte fazendo fofoca do bagulho, agitando. O Zeli Correia do bagulho. Tipo, o Sônia Abrão do bagulho. Mano, onde que a gente ia imaginar? TV Fama. Onde a gente ia imaginar que no rap ia ter Sônia Abrão? Mano, onde se viu, cara? Isso não existe, mano. Mano, olha... Mano, as galera não entendem. E pior, você vê mais galera seguindo essa galera do que os verdadeiros. Você fala, mano, inversão de valores, para, mano. Não, é isso, mano. Desculpa, mano. É o que o Cascão fala lá, né? A linguiça comendo o cachorro. Tá ligado? O poste mexendo no cachorro. Tipo, cara... Mano, tipo... É muita inversão de valores. Tá ao contrário, mano. E a galera não entendo. A galera gosta desses bagulhos. Eu falo, mano... Não, a gente tá dando risada, a gente tá brincando. Mas isso é muito sério, mano. É sério demais, mano. Você que faz esse barato aí, mano, que só fica zé poviano o movimento e não acrescenta em nada, você tá acabando com a nossa cultura, parça. Tipo, é uma galera que chegou ontem. Você não sabe de onde o cara saiu, tipo... Aí o cara já começa a fazer um canal de corte ali, entendeu? Eu falo isso porque quando a gente faz o programa lá, a gente já falou, mano. Os caras foram querer causar polêmica no dia que o Dexter foi, no dia que o Kleber foi, do KL. Mano, no dia que o Ferreira foram, fizeram o corte, fizeram um monte de coisa. Mas mudaram o contexto da ideia? Contexto total. Não, aí tá tirado. Tá ligado? Eu falo, mano, vocês não pegam... É inacreditável. O Ferreira falou milhares de coisas boas do que ele faz. Que ele é dono de ONG, que ele ajuda a ONG, que ele ajuda... Mano, doa livro. Ele faz milhares de coisas boas. Vocês não pegam um corte desse? Aí vocês foram pegar um corte que ele falou do Rafa, tipo... Falando uma parada do Rafa. Tipo, o Rafa Moreno, um corte simples. A opinião dele. Pra causar polêmica. Você tá entendendo? 99% de... Ele falou de coisas maravilhosas que ele... Aí ele expôs uma opinião dele e a galera foi querer causar corte. Então, mas esse daí... Puta que pariu, mano. Esse daí, Eric, são os caras que entraram dentro da máquina. Eu preciso produzir, porque eu preciso monetizar meu canal, eu preciso tirar um dinheiro daí. Mano, presta atenção. Nós, nós falava muito a respeito dos repórteres, principalmente da Globo, dos jornais sensacionalistas, que eles eram os urubus, tá ligado? Que, mano, morreu fulano de tal, já tava lá todo mundo. Os caras tão repetindo a mesma coisa, mano, mas de uma forma descarada, parça. Tá foda. Sabe qual que era o... Eu conheci muitos grupos que estavam nascendo, né, mano? Que nasceram, enfim. E a preocupação dos caras era chegar no fulano de tal que tava fazendo reação-análise pra música deles estourarem. Caraca, mano, peraí, mas... Peraí. Porque eu lembro assim, ó. Quando eu... Cara... Difícil, cara. Muito difícil. Reação-análise de Eric Jay. Já impulsionaram você a fazer reação-análise? Já, já vieram com conversa fiada e sei o quê. Eu falei, mano, cara, tipo... Faz uma reação-análise do meu clipe. E eu tenho gabarito pra isso, né? Porque eu ouço que eu ganho de trampo, eu posso dar uma opinião. Sim. Acredito que eu sou alguém no movimento hippie-hop. Agora, quem não tem baseamento nenhum, base nenhuma... O cara em casa acordou, agora eu vou fazer reação-análise de uma parada que... De um trampo que o cara deu o maior trampo pra fazer. Quem é você pra falar da opinião do... Gente, pra... Quem é você pra falar do... Mano, do céu. Mano, é uma... Mano. É terrível. Já pensou o cara reprovado, mano? É. Porque tem essa também. Eu já vi gente que foi reprovada. Tipo assim, ó. A parte de fulano de tal foi da hora, mas a parte do outro ciclano aqui... Eu acho que não foi muito bacana, não. Não, acho que não foi muito bacana. Mano. E como é que fica o artista? Porque não é só o ego, né, mano? É toda uma construção. Às vezes o cara não teve a sensibilidade de entender o que ele tava falando, e aí criticou... Mano, é muita coisa, cara. Por que essas coisas mexem com você assim? Como é que você vai mexer? É fogo, mano. Tipo, é fogo que a gente fala... É difícil, é complicado você falar da sua opinião sobre o trampo de alguém. Aham. Fazendo uma reação... E às vezes você é desrespeitoso, não entender a barra. Exatamente, tá ligado? O cara tá pondo a vida dele ali, uma parada que o cara realmente é muito séria, e eu vou ficar... Vou analisar, tá ligado? Entendeu? Analisar... Ok, é da hora, mas, mano, você tem os dois lados, tá ligado? Crítico e o que você fala bem, hein? Tá ligado? Na verdade, eu acredito que tem mais do que enaltecer do que falar eu acho. É, entendeu? Porque não tem eu acho nesse mergulho. A música é sentimento, não é isso? É, porque a maioria da análise tá falando bem, entendeu? Tipo, como... Já tá errado, vou falar uma análise só falando bem, tipo... Entendeu? Tipo... Ah, mano. Entendeu o que eu falo... Pô, sabe o que me zoava? Sabe o que me zoava pra caramba? Quando os caras faziam análise de Lyric e Vídeo. E aí, tipo assim... É... Ele escreveu até sem acento. Meu Deus. Ô, Eric, como foi que você... Rapi, pode levar o case pra mim? Meu mano que tá lá fora esperando. Ah, ele tá aí? Tá, tá. Claro que pode. Posso levar lá? Ou ele pode... O controle tá aqui, ó. Abre pra ele. Você leva? Você leva? Ou você dá um beijinho? Não, não, pode... Por favor, você leva. Pode levar? Um chefe, um chefe. O chefe, gente, a gente tá... Disponibilizando pra... O que é isso? Isso é um líder. Isso é um líder nato. Tá aí do lado, hein? Você tá sentado em quadro do lado, hein? O líder vai carregar 5 mil blocos agora sozinho, porque a gente tá gravando. Isso é um líder exemplar. Tá aí, aí, ó. Aqui, essa bolsa aí, ó. É isso, isso. Só isso? Isso, só isso. Só isso. Pode ficar à vontade de estar na sua casa. Obrigado, velho. Muito obrigado. Deus te abençoe. Ele não quer descer mesmo? É que ele vai gravar ali, se ele descer... Ah, ele já vai trabalhar. Ele vai tomar... Acho que ele vai... É, ele se descer ali, né? Deixa eu risar. Avisa aí. Por favor, mano. Você do movimento hip-hop, trata essa parada com carinho, mano. Com muito respeito. Menino, não vem de qualquer jeito. E pra você, nego velho, também. Menino, eu venho a longe. Vamos, né, mano? Vamos se adequar, mas vamos se atualizar, vamos entender a nossa geração, porque eles precisam ser alcançados pela mensagem que a gente tem. Não vamos ficar só na marra de, não, que nós é calçalaga mesmo, cara de mal. Porque existe algo da nossa parte também, que a gente precisa responder de uma forma humana. Sim, sim. Porque a gente não pode, por exemplo, o meu filho, ele não vai curtir som do mesmo jeito que eu curto. Sim, sim. Tá ligado? Às vezes eu coloco umas paradas de, então, você tá ligado o quê? E a vida, ele fala, nossa, vai cansadão, né? Agora é viado, filho. Agora é viado. É, viado. Uma sequência de viado que você fala, mano... Não, viado, tá ligado. E até a linguagem também, né, mano? É, a linguagem tá... Eu falo, gente... Pô, eu fui cortar o cabelo, mano, e foi tanto viado. Aí eu falei... É uma sequência que você fala, mano... Aí eu falei, meu nome é Tiago, vocês esqueceram disso? É. Tiago? Mano, um dia eu fui cumprimentar um cara, e aí é viado, cuzão, não sei o quê. É um monte, né, mano? É uma sequência. Era só cumprimentar eu, falar, oi, Eric, tudo bem? Boa tarde. Acabou. Obrigado. Foi? Obrigado, mano. Obrigado. É o Fábio, né? Fábio. Um loirinho, Jornal. Loirinho. É uma bomba! É uma bomba! Vai buscar o cara, era inimigo dele, ele queria matar o cara. Mano, você... Pô, mano, falando de cultura hip hop e meios de comunicação, você foi DJ do... Acho que de um dos programas mais importantes que a gente teve de hip hop, e era no canal aberto na TV Cultura. Sim. Manos e Minas. Como é que você chegou nessa parada, mano? Mano, eu cheguei através do Rappin' Hood. Eu... Mano, eu tocava de... Mano, eu tinha ganhado três vezes o campeonato brasileiro do hip hop DJ. Aí você já era campeão. É, já era. Três vezes eu tinha ganhado o hip hop DJ. E aí eu tava, mano, eu tava trampando, só que assim, vários lugares estavam me boicotando. E eu tava... Eu tinha que trampar de tirar xerox em cadenação de dia, e à noite, às vezes, eu tocava. Você trampava de xerox? De xerox em cadenação. E... Aí eu não conseguia viver disso, né? Foi uma... Aí foi uma... Teve uma vez que... Você quer um docinho? Não, não. Posso comer todos? Pode. Vou deixar aqui, então. Tem que armar em pé esse negócio. Aí eu nem... Sinceramente, eu nunca esperava, assim. Aí, como Deus é bom, né? Você é louco. Era só esperar a hora certa, assim. E teve o... Já tinha rolado, mano, em Minas e tal. Eu trampando direto. Aí teve o... Infelizmente, nós tivemos uma perca do DJ Primo, né? E o Primo era o DJ do programa, do programa. Só que acho que deu uns... Ele faleceu, começou em uns seis, sete meses, assim. Depois que começou. E aí eu nem esperava, não. Na real, nunca esperava ser chamado. Nunca esperava. Nunca, nunca. De verdade. Tipo, pra mim, eu acho que seria o último a ser chamado. O próprio Rudy te deu um salve? É. Foi a produção? Foi o Rudy mesmo. Foi o Rudy. E, pô, e aí eles falaram que na seleção, ele falou que tinha um monte de DJ lá, tá ligado? Pedindo pra ir no programa e tal. Falei, pô, os caras nem respeitam, né, gente? Enfim. Aí... Ah, mano. É, né? Tipo... O Primo foi embora e aí os caras já estavam na febre. Não, precisa de um substituto. É. Mas você não se manifestou. É, não, não. E uma, os caras... Você conhecia o Primo de Caminata? Conhecia, conhecia. Não, pra mim ele era um dos melhores DJ que tinha. Uau. Tipo, no completo. Com o grupo, baile e fazendo scratch, assim. Ele era, pra mim, o mais completo. O Pentágono, ele... É. Era a parte, né? É. Tipo, embora estivesse ali dentro da engrenagem, o DJ Primo tocando era um bagulho à parte. Não, total. É assim, né, mano? Porque o KLJ é quase uma entidade, né, mano? Sim. Ele é incrível, assim, mas tinha muita semelhança, né? Tinha, tinha. E, mano, ele era completo, assim. Eu me inspirei muito nele. E, assim, pô, não tinham nem esperado. Tipo, a galera tava... E, tipo, o Happy Hood e a produção deles, os caras não tavam focados nisso ainda, procurar DJ. Pô, pô, os caras, mano, tavam preocupados. Teve uma peca, contato com o Primo também era DJ do Happy Hood. É. Na época. Entendeu? Era do Kamal e do Happy Hood. E os caras estavam focados. Mano, tava, pô, uma peca na família, vou ter tempo pra isso? Não tenho tempo pra isso. Aí passou uns tempos, aí o programa, acho que deu um tempo pra eles procurarem, né? Abaixar a poeira um pouco e procurarem. E aí ele falou que tava vendo o Happy Hop DJ. Eles queriam um DJ que não tivesse nome, muito nome. Entendeu? E aí ele falou que ele tava vendo o Happy Hop DJ, o que eu ganhei em 2006, o primeiro que eu ganhei. E aí eles gostaram de mim, né? Eles viram que eu agradeci todas as pessoas que fizeram parte da minha vida, tá ligado? E eles gostaram de mim e me convidaram, assim. O X me ligou antes e falou, mano, os caras tá procurando um DJ e os caras vão te ligar. E aí ele me ligou, mano. Me ligou, acho que era uma... Eu não lembro até o dia, era uma quinta-noite, acho que era. Eu nem esperava, porque até então você é fã... Mano, eu sou fã do Happy Hood. Tipo, você é fã de ver o show dos caras e saber a letra dos caras. Você não imagina essas coisas. E ele me ligou. Fiquei todo emocionado, o telefone tremendo. Sim. Pô, irmão. Falei, mano, tipo, eu tô falando com o Happy Hood, mano. Os caras falam de igual. Cara, eu... Mano, eu já era fã, me tornei mais fã ainda. Você sempre vai ser fã, né? Lógico. E aí ele me convidou, mano. A gente... Não sei que não é hora pra falar isso, mas a gente precisa voltar às atividades e tal. E ele me convidou pra uma reunião. E aí eu fui na reunião com ele e ele falou, mano, você aceita e tal. Falei, pô, lógico. Vou pensar. Deixa eu tirar mais xero que isso aqui. Já já a gente troca uma ideia. Eu fui... Eu... Mas o Hood que definiu isso. Não teve um... Ou assessora ou fulano de tal. O Hood pessoalmente. Ele falou, não, eu quero ir. Eu quero e pronto. Mano, quando eu fui no... Você lembra que a gente se trombou lá uma vez? Sim, lembro. Mano, ali foi a primeira vez que eu entrei no teatro montado Manos e Minas. Eu tinha ido uma vez lá. Teve um concurso de novos talentos da Secretaria de Cultura e o caramba. E aí a gente se apresentou nesse teatro que foi a finalização do Barata, né, mano? Até tem um parceiro meu que é o Samuel, pela arte, pela zoeira e tal. Ele tem um trabalho muito louco, assim. E foi até com o grupo dele que a gente disputou, tá ligado? Sim, sim. Mano, eu entrei já no teatro. Foi bonito, assim, pra caramba. Tinha DJ, né, mano? E nós sempre tocava nos palcos de madeira, né? Todos os lados. Microfone de karaokê. Quando eu entrei no Manos e Minas, a primeira vez eu fui com o grupo KGB. Sim, lembra? KGB, Zona Norte? Zona Norte. Eu fui com eles, mano. E aí foi quando a gente se trombou e tal. Não, na verdade a gente se trombou. Eu fui com o Lindomar 3L. Nossa, Lindomar, milhão. Lindomar 3L. E o... Mano, eu achei muito incrível o jeito que eles fizeram, a montagem. Mano, eu falei, caraca, o movimento hip hop tá todo aqui, mano. Que incrível isso, tá ligado? Sim, sim, sim. Que funcionamento incrível isso. E aí você tá inserido dentro dessa parada, foi convidado. Sim. E aí depois, legal, você até então era o DJ do programa. Daqui a pouco você fez algumas entrevistas também, foi na fábrica de vinil. Sim, sim. De quem foi a iniciativa? Você falou, mano, quero fazer uma parada aqui. É, não, eles me falaram, eles me convidaram pra fazer. Entendeu? Foi até uma parada que eu falei, pô, quero entrevistar, quero fazer tal matéria, quero fazer umas paradas. Você ia com as pautas? É. Eles me arrumavam algumas e eu ia com umas. Aham. Entendeu? Então eu falava, pô, a gente precisa... Principalmente essa de entrevistar grupos novos, né? Aham. Então o Eric D apresenta, o quadro Eric D apresenta e eu ia entrevistar os grupos novos. Era uma oportunidade ali de, às vezes, não poderem, os grupos não poderem estar lá no programa, mas estar divulgando de um jeito, né? De alguma forma, tá. Pelo menos era uma coisa ali que dava pra... coisa que eu falo porque é um... coisa poderia as mudanças, mas o programa era muito... cara, era um orçamento muito baixo pra fazer um programa daquele. Tipo, entendeu? E daquela grandiosidade, né, mano? É, entendeu? Então era muito baixo, muito baixo. Então, mas vai vendo que muito louco... é... o... pô, mano, é uma merda, né? Tipo assim, se a nossa luta é contra o Estado, o Estado é genocida. O Estado quer eliminar com tudo que vem da periferia, com a música, então, quer acabar com tudo. E aí você tem um programa nessa dimensão que salva pessoas e você não tem um suporte pra funcionamento, mano. É, não tem. Depende da instituição cultura. É. E o que que vai pra essa... eu lembro que eu fui na Assembleia Legislativa outra vez com o Nelson, a gente tava lutando por 3% pra... de verba, pra cultura, tá ligado? Oh, e toda a mão que alguém se manifestava, os caras... a Regina Cazé tava até na época, só que a Regina Cazé tava do lado dos caras, né, mano? É. E tadinha, quando ela foi falar... quando ela foi falar, não deu pra ela. Mas quando o Nelson levantou, o parceiro calou todo mundo e ele começou, mano, pá, porque a cultura... os moleques na periferia tá morrendo, não sei o que foi, tá, é muito emocionante, assim, cronicamente estava. Sim. A cultura... os moleques tão morrendo, a cultura hip hop tá salvando vida e vocês não tão pá... puta, mano, foi louco. E aí você tem um programa desse e não tinha orçamento pra fazer o barato? Não tinha. Não tinha patrocínio? Puta, tinha. Pra você ver, ó. O orçamento era baixo. E quando tinha algum patrocinador, o dinheiro não podia ir só pra Humanos e Minas, tinha que ir distribuindo a TV inteira. Tipo, a armadilha do sistema é monstra, né, porque tipo, pra não progredir mesmo. Mas dos outros programas também vinha pra Humanos e Minas ou era uma parada... Então, eles falavam que... um exemplo, se eu quero patrocinar Humanos e Minas, eu não posso, eu tenho que dar grana e distribuir. E eu falei, como assim? Nenhuma das TVs é tudo... das outras TVs é tudo... gente, eu falei, mano... Falei que... aí eu tive que... É porque cada programa tem um nicho, tem um lugar de atuação, tem um... Sabe... Não se podia ser patrocinador só do... É, ou nas outras TVs, se você quer patrocinar só um programa, você patrocina. Sim. Só na TV Cultura que não podia, entendeu? Então tinha essa frescura, esse negócio chato aí. E aí já viu, né, mano? É, foi... é... a gente ficou dependendo deles, né? Mano, chega uma hora que não dá, né, mano? Tipo assim, aí ainda mais entrou o Dória e ele tirou o programa. Tem que ser... tem que nem enrolar pra falar, porque ele tirou, a gente ficou... ele tirou. Ele começou a fazer uns cortes e ele tirou, entendeu? Fala, mano, tá vendo? Mas por quê? Então, aí vem o lance do Estado e a periferia. Por que que não tirou outro programa? Foi lá onde os caras tocam na ferida? É, poderia ter sido outro programa, né? É o J aí, é? Ah, o J veio. Sim, poderia ter tirado... Eu aprendi o nome errado e agora fico falando o nome errado. Porque eu assisti um programa... O Hermes Renato tinha uma anguaça Conectia. E tipo esse programa que passa na TV Cultura, que botaram é não sei o que Conectia. Sabe? É verdade. Aí eu... Eu não sei o nome. Porque assim... Manhattan, Manhattan, alguma coisa. Manhattan. É, isso aí. Então, é... Puseram esse programa aí, entendeu? Que não tem a ver... Não é segmentado dentro da cultura, que tem quatro elementos. Não, o bagulho é pra... Nada a ver com a cultura, nada a ver com... Então, mas aí os caras querem enfiar, mano, alguma parada que... Não, tudo bem. Então, vamos adaptar o hip hop a essa parada aqui? Porque a gente controla. Sim. É fogo, mano. É muito zoado ainda com como eles têm a visão da cultura hip hop. Sendo que é uma da maior cultura que salva vidas, cara. Sim. Tá ligado? E qual que é o movimento que tem esse cunho político mais forte? Não, tipo, cita um, assim, fora do movimento hip hop. Que tem a preocupação de ensinar, de conduzir, de dirigir a juventude. Difícil, cara. Porque, assim... Eu poderia falar... Eu poderia falar... Eu não sei, mas nem que falo mais, tá ligado? Logicamente que eu poderia falar igreja. Eu poderia falar outras coisas. Até outras religiões, mano. Mas, sei lá, mano. Entendeu? Mas o movimento em si... Como uma religião pra nós, que é o hip hop, não tem, cara. Tipo assim, não tem. Que salva a vida sem querer... Tipo, nada em troca. Entendeu? Altruísta, né, mano? Entendeu? Ô, eu lembro que eu li um livro do Nelson Triunfo. O tema do livro era A Periferia Grita. Sim. Mano, a história do maluco. Eu apanhava num dia, ia preso. Aí, no outro dia, eles me soltavam. Porque ele ia preso só por vandalismo. Então, você não cumpria a pena por conta disso. Sim. No outro dia, ele tava fazendo a mesma coisa, mano. E hoje em dia... Ele tomava surra lá dos polícias. Hoje em dia, se você andar com o Nelson no centro, é até chato. Porque você não consegue andar. Não, é. Ele é um... E pior que ele fala com todo mundo mesmo. Ele pega o metrô. Aí, vem os guardas do metrô conversar com ele. Os polícias param. No meio da rua, você fala, puta, você enquadrado com o Nelson. Aí, o polícia vem. Ô, dançava com você na São Bento. É. Fala, caraca, o meu pai dançava com você. Você fica assim, caramba, mano. Esse cara, ele tinha que ter um castelo, parça. É. Pessoas como ele que a gente... Eu acho que acredito que tem que se tornar deputado, vereador. Tem que ser nada. Ser nada é mais difícil. Porque é gente que conhece a gente, mano. É, entendi. Conhece nossas dores, tá ligado? Igual eu falei uma vez, estavam querendo profissionalizar, estão querendo, né? Mas isso aí não vai acontecer. A profissão DJ, entendeu? Mano, não adianta. Isso só vai acontecer se nós tivermos deputado, DJ, um cara que já foi DJ ou um Senado. O Senado é mais forte, né? Não, ou alguém com sensibilidade pra enxergar esses caras. Mano, esses caras tão trabalhando pra caramba, parça. Pra caramba, tá ligado? E eles são importantes pra nossa sociedade. Eles movimentam rendas, eles movimentam pessoas, eles têm entendimento, um monte de coisa. Só que não vai, não adianta. Não adianta fazer sindicato, tu faça parte de um aí, mas assim, apoio, entendeu? Mas, mano... Mas não tem muito peso real. Não tem peso, não tem peso. E o problema, às vezes, de pôr galera nossa inserida na política, é que eles só fazem... A maioria só... Tipo, o primeiro ano começa legal, mas depois, mano, é foda. Sempre a casa cai. Porque não tem... É diferente de você ter... Sempre tem um entretanto quando é pro hippie hop. Inacreditável, tá ligado? Eu vou liberar uma verba pra vocês, uma emenda pra vocês fazerem tal coisa, mas... Entretanto, metade disso aí tem que ser meu. Sabe? Entendeu? E é simples assim. É. Se quiser que funcione, tem que ser assim. Mano, porque é uma grande massa, parça. Eu falo, mano... É muita gente... Eric, mano, você conhece o movimento. É muita gente, parça. Muita gente, cara. Muita gente. Isso move um mercado cabuloso. Tanto de roupa... Muita gente. Um disco... Se você for comprar um disco hoje em dia... É muito caro, tá ligado? E tem gente que realmente compra. Compra. Tem mercado. Vende. Tem mercado pra isso. E o lance do investimento, mano... Eu acredito que se a gente mesmo tomar partida e falar assim... Mano, eu vou cuidar desse bagulho aqui na marra mesmo, tá ligado? Sim. Mas poucas pessoas têm coragem de fazer isso, né, mano? São poucas, cara. São poucas. Entendeu? Hoje em dia, tá ligado? Logicamente que pra mim, na minha opinião... Faz... Aliás, faz um tempo que o rap já não é da periferia. Tipo, voz da periferia total. Hoje, os moleques falam que o funk é... Eu acho que o funk é, sim. Hoje em dia. Porque a maioria das pessoas dentro da favela ouve funk. E é muito forte, né, mano? É muito forte. Hoje em dia, os moleques querem saber de pancadão. Não querem saber mais de rap. De ideia. De oreiada, tá ligado? Então tem que... É... Algumas coisas tem que... Tipo assim... Eu não posso mais dizer que hoje o rap é voz da favela. Não. Dez anos atrás, ali... Quinze... Ainda era. No ano de 2000, era total. É. Tá ligado? Antigamente, pra defender o povo mesmo, os moleques... Era total. Hoje em dia, não é não. Tá ligado? Hoje em dia, outra galera curte também. Tá ligado? Então é... É fogo, mano. Porque é onde a gente foi parar, né, mano? Entendeu? O futuro do rap, né? Entendeu? Tem cara que fala... Mano, eu tô na favela direto. Eu não vejo... Eu vejo funk. Eu ouço funk. O máximo que eu ouço... Pisadinha. É. Com racionais... Tá ligado? Tal, 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 tal. Parece que é uma cartilha, né? É uma cartilha. Você é da periferia, você tem que conhecer racionais. É, e uma. E uma. É o sobrevivendo no inferno e nada como o dia após o outro. Entendeu? E tem outra fita também. Artigo 157. É. É interpretado de uma forma errada pra caramba. Pra caramba. Porque eu tenho certeza que o Brau não queria enaltecer o crime ali. É, não, mano. E aí é o seguinte. Deixa eu falar, Adrão. Os caras, mano, tem que entender a parada. Se eles pegassem só o finalzinho... Que o cara morre... A vida é sofrida. Tipo, a mãe do cara tá chegando. Se ele pegasse ali, já ia entender a letra, tá ligado? Entendeu? Só que é difícil. É porque a parte da festa, mano. A parte da festa parece que é muito melhor, tá ligado? Pra... Pra... É. Pra quem tá ouvindo assim. Mas só que é o seguinte. Tipo, você como um ativista dentro da cultura. Você como um ativista sendo DJ. O que você acha... Qual é a postura que você acha que os ativistas do movimento hip hop tem que tomar? Com relação a esses acontecimentos. Tipo assim, o funk tá dominando a parada. Dominou, já era. Não, dominou. O barato é do funk. Agora tá vindo o... O funk com o rap, né? Que é o... É porque o trap e o funk é a mesma métrica, né? É a mesma métrica, exatamente. E aí na escrita tá vindo muitas pessoas fazendo isso, tá ligado? O que você acha? Por exemplo, eu sou um ativista dos anos 90. E quero continuar em atividade agora. Eu vou ficar falando que na minha época era diferente? Ou eu vou fazer alguma coisa em prol? Eles falam... Eles falam... Eu tô falando que eles falam porque eu já vi um monte de gente falando que tem que fazer alguma coisa pró. Tipo... Não, tem que saber o que os moleques estão fazendo agora. Tem que... Tem que... Tem que... Não, os moleques estão... Então tem que vir nessa linha. Eu tenho minhas dúvidas, tá ligado? Por que não também pegar os moleques e falar... Não, você pode vir na minha linha também. Entendeu? Agora os caras falam que a gente tem que meio que... É atualidade. Vamos ficar na atualidade. Não. Eu posso pegar o novo e transformar em antigo também. Entendeu? Porque eu vejo muita coisa e falo... Mano, um exemplo. Eu tava vendo o... Mano, é foda, né? Deus do céu. Você fez a mesma expressão do DJ tocando com a bunda. Os caras mandam esses vídeos pra vocês? Manda, cara. Manda. Tipo... Você fazer reação análise desses vídeos, né? O cara fazendo esse quest com o zíper. Ele pôs o microfone aqui no... Meu Deus. Anyway. Tipo assim... Teve um... Os caras fez um funk aí falando da Cracolândia. Produzido pelo DJ Alok. Que era MC tal, MC tal... Não lembro do DJ Alok. Mas por que tanta mídia em cima disso? Sendo que expressão ativa... Vários grupos já falavam isso 20 anos atrás. Tá ligado? 20 e mais ainda. Sem contar as festas que a gente organizava... Que a gente... Do movimento... Organizava... É. Na própria. Exatamente. Entendeu? Aí os caras ficam falando... E não ganhava nada. A prefeitura nunca pagou nada. É. E a mídia vem... Não, mas por que os caras criam uma letra falando... Aí o moleque falou do... Do pessoal... Do pessoal da família dele que usava... É. Difícil, né, cara? É difícil. Mas isso aí já rolava, mano. Mano. Há 20 anos atrás já tinha. Um isqueiro, um cachimbo e uma... Mano. Tá ligado? São várias músicas que já tinha. Já tava falando pra você miliano. Tá ligado? Até o Mágico de Oz também, mano. Mágico de Oz, mano. Mano, isso aí já tinha. Pra por que vocês estão falando agora? É porque pegaram o produtor, pá, pegaram os MCs de agora, tá, mas o contexto vai sair a mesma coisa, cara. Entendeu? A mensagem central é a mesma. Gente, é igual... Mano. A mensagem é uma linhagem de resgate, né? Mas é porque, mano, a gente não tinha tanto... Eu acho que é porque os caras não tinham tanto a parada de entreter. Sim, sim. Era de informar, mano. Sim. E o sistema tem medo disso. Não, tem. O sistema... O que você continua burro? O pobre informado que não abaixa a cabeça pro patrão quando ele bate palma e fala vai, 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 vai. O cara que não abaixa a cabeça pra isso, ele é uma ameaça, mano. É, não. Total, total. Então a gente fica... Você como DJ, como DJ, eu não sei, né, mano, como que os caras se portam ali. Tipo, mano, o cara é três vezes campeão e ele vai ser de novo. Como que é, mano? Os caras devem te ver como uma ameaça, mano. Não, peraí, mano. Esse maluco tá levando tudo, mano. Sim, 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 sim. Ah, eu sou ameaça nacional e internacional, do mundo, né? Do mundo. Não, mas tem, tem, tem. Mas lá fora eles tratam como respeito, né? Lá fora tem muito mais respeito do que aqui? Entendeu? Aqui tem por alguns, né? Graças a Deus, pela maioria que eu conheço, todos me respeitam, né? Mas, é... Não, os caras também não estão sendo loucos de ser ousado comigo, né? Tipo... Zona Leste, cuidado. Entendeu? Então, mas sempre tem a... Porque é até a diferença, tá ligado? Pô, algumas pessoas me questionam. Pô, mas você ganha campeão do mundo? Você foi um exemplo, o melhor DJ do mundo? Ganhou o campeonato mundial, mas que música você produziu? Que não sei o que você... Tipo, essa nova escola falando, essas molecadas aí, tá ligado? Fala, como assim, mano? Não, você... Mas, pra mim ser... Ilma, eu não ganhei prêmio... Mano, eu disputei, foi tipo Olimpíadas. Não foi revista tal que me... Porque tem revistas de DJ que põem o cara, né? Eles pegam uns panfleteiros... Os caras que nem tem mais panfleteiros... Eu falo, põe o cara que... Não, mas vamos lá, anos 90 na vida. Ele pega uns caras, baseado não sei o que, e põe como DJ melhor da Magazine, não sei o que. Eu falei, mano, revista DJ mega, DJ alguma coisa. Eu falei, mano... Quem é esse cara? Eu ganhei o campeonato mais importante do mundo, cara. Desde 85, mano. Trouxe o ouro pro Brasil. Trouxe o ouro e vocês pagam... Sabe, então tem essa disputa de... Porque a mídia, as revistas, tem mídia, né? Entendeu? Os caras tem um milhão de seguidores, cinco milhão já. Então a galera acaba me cobrando. Mas você produziu o que? Eu falei, mano, como assim? Porque a mídia passando... Você, pra ser o melhor, precisa produzir a música. Tá ligado? Eu fui o melhor no que eu sei fazer, tipo... Nos nerds, tá ligado? Entendeu? Tipo, experts, tá ligado? Nos nerds, eu fui... Mano, eu fui melhor. Entendeu? Produzir música... Pra nós é... Tem que ser o básico. Entendeu? Então a galera não sabe dividir isso. Porque passa que DJ... Mas é o lance do hype. Tem que ter o hype. Tem que ter o hype. Pra poder ser mesmo quem você é, tá ligado? E pra ser DJ, você precisa fazer coração. Você precisa pedir palma. Isso é considerado DJ no Brasil. Subir na mesa. É, subir na mesa. Sabe, entendeu? Sabe? De brincadeira. Mano, eu falo. Porque aí, um exemplo. Você bate de frente com a mídia com isso aí. E aí tem gente que vai falar que... Ah, mas... Que não sei o que. Igual o do Twitter. Eu pus o DJ... MTV fez a aventura deles de pôr o melhor DJ, né? Melhor... Sei lá o que eles põem lá. Pôs o DJ lá e tal. Apertando o botão. Não, é garçom. Não sei o que foi. Mano. DJ apertando o botão. DJ de funk, cara. Eu falei, mano... Aí eu falei, pô... Interessante, cara. Mas, assim... Tem que ver até... Aonde tá a performance? Porque DJ é o quê? Disque e jockey. Não, é... E uma, mano. Aonde tá o disque? E aonde ele tá joicando? Nossa, um monte de gente idolatrando. Mas aí é foda. Se você fala a sua opinião, a galera vai... A galera não entende tecnicamente. A galera vai falar que você tem inveja. Então é inveja do quê? De apertar o botão? Desculpa. Da atirografia. Pra mim é da atirografia, amigo. Não. Qualquer da atirografia... Da atirografista. Existe essa palavra? Da atirografista. Existe. Da atirografo. Enfim. Aperta. Não, sério. Se for pra ser hipócrita, se for pra ser real mesmo. Não. Desculpa. Qualquer um faz isso aí, mano. Tá ligado? Só põe uma roupa, show... É essa parada. Pronto, tá ligado? Fumaça e... Sabe? Aí eu fui postar. Aí já veio a galera falar. Falei, tá, mano. Tá, cara. Você tem que saber o que é real DJ e o que... Eu não sei o que vocês procuram. Tá ligado? Ou vai falar pra mim que eu não tenho base. Eu não tenho base. Eu não tenho baseamento. É assim que fala. Um DJ que não tem base. Eu tenho baseamento pra falar... Pra falar... Fala inglês, é mais fácil. Isso. What the hell? Que eu não sou baseado em falar isso. Não vai falar que eu não sou. Pra dar uma opinião sobre um DJ. É isso que eu tô entendendo? Não sei. Aí você fala, mano, o quê? Vai falar que eu... Tá. Você pode falar que eu tenho inveja e isso e aquilo. Obviamente que eu não tenho. Mas você vai falar que eu não tenho base pra falar do que eu tô falando. Entendeu? Vai falar que eu não tenho base. Pra falar... Ó, DJ e tal, tal. Mano, o que é isso, mano? Tá ligado? O que é isso? Você recusa muita coisa nada a ver, assim, com os caras te convidam? Ó, vem aqui fazer parte de um projeto X que vai tá fulano e ciclano. Que vai ser bom pra sua carreira. E o barato é zoado. Bom pra minha carreira eu já ouvi vários, gente. Que nunca foi. As pessoas não têm noção dos bagulhos, tá ligado? É, porque convida, às vezes, parece que é um favor que tá fazendo, né? Eu falo, mano, gente. Puta, te juro. Tem uns bagulhos aqui... Não, mano. Você tá na reunião falando do projeto, as pessoas começam a falar. Falaram, mano, o que eu tô fazendo aqui, mano? E você mostra o entrado ali dentro do contexto. Os caras me tiram da minha casa pra ficar falando... Pra falar isso, mano. Me achando que era um projeto sério, cara. Sabe... Não, mano. Às vezes é balela. Tem vários que falam, gente, não dá, mano. Mano, sério, cara. Às vezes você quer ser educado, né, e tal. É, entendeu? É difícil, mano. Porque, entendeu? As pessoas misturam muito a profissão. Tá ligado? E aí eu vejo o cara com milhões de views falando mal dos DJs, porque o DJ... É, o negócio do DJ? Esse negócio de ficar apertando o botão. Eu falo, mano, aí os caras veem o que eles veem na TV. Eles acham que é assim. Eu falo, puta, mano. Minha profissão, vários... Mano, milhares, 90% leva a profissão a sério. Mano, os caras falam isso, mano. Isso daí é o que a grande mídia faz com a nossa cultura, né, mano? É. Vende de qualquer jeito. Vende de uma forma negativa. Sim. Pra todo mundo ver que... Igual o funk mesmo. Quando ele começou a entrar na TV, ele foi ridicularizado, parça. Não foi tipo com... Igual o... Tentaram fazer isso com o samba também. Sim, sim. Ridicularizar o bagulho. Sim. Aí vem uns caras de mais postura e fala, não, pô, nós é malandro de rua, tá maluco? Sim, sim. Vai fazer isso com... Vocês precisam do samba. Igual, hoje em dia, com o rap ganhando toda essa ascensão, mano, a sociedade precisa do rap. Sim, precisa. E um rapper precisa de um DJ. Sim. E aí vai dar onda do cara falar assim, mano, eu vou tocar no programa XYZ, mas eu tenho o meu DJ, mano, porque é parte da minha cultura. Com certeza. E essas dançarinas vão ter que rodar no chão aqui, é break? É break, é isso. Vamos ficar igual. Tá ligado? E eu quero cheiro de spray aqui nesse bagulho, mano. Presunto me inventa de fazer um barato chamado Ação Ativa, que você foi convidado pra ir. Verdade. Você lembra que ele colocou um cara fazendo grafite dentro do lugar que tinha... Mano, não tinha nem 10... Não tinha nem 10 metros. Mano do céu. O bagulho era uma sala, praticamente, ele me coloca um cara... Se a gente cantando é... Gente... Essa é a nossa cultura. Gente... Mano, o bagulho é uma ladeira da bexiga. Mas ali eu entendo o quê, mano? Era a nossa febre de dividir a nossa cultura com as pessoas que não tinham acesso a ela, tá ligado? Sim, eu entendo. Desculpa, irmã Maria, que morreu de suficiência respiratória. E tipo assim, é... Igual... Mano, tudo pras pessoas é DJ. Se o cara... E pior ainda, quem falou que ele era DJ? Um exemplo. Um exemplo bem atual mesmo. Esse mano aí que acabou batendo na... Mano, não, né? Esse cara que acabou acreditando a mulher dele. O grande DJ. DJ alguma coisa. Mano, DJ, mano. Aí você pesquisa. Por que DJ? Vamos lá. Pesquisa. Vai no YouTube. Não precisa nem no Google. Por que ele é DJ? Mano. O cara é tudo. Menos DJ. Inacreditável, mano. Tá ligado? Menos. Mas é porque soava bem. Não, aí... Ele cantava. Ele fazia de tudo. Mas ele não era DJ. Como assim? Aí falaram que... Mais um back-to-back DJ. Gente, falaram que ele era DJ porque ele tocava vários teclados. Eu falei, o que isso tem a ver com DJ? Não. É de cair... Não. É de... Mano. Tá tudo errado. Aí a mídia... DJ e Ivo. Sei lá que diabo é. Mano. Ivo. Eu falei, mano. Mas por que DJ? E o que eu fiquei mais puto da vida? Gente da cultura hip hop. Ou a galera falando, se vocês apoiam DJ Ives... Não, não me sigam mais. Não me sigam mais. Eu falei, mano... Ele nem é DJ. Ele já começa aí. Ele não... Primeira coisa. Ele não é DJ. E uma, mano. Tá ligado? Qualquer um que bater em mulher, tá ligado? Qualquer que eu desrespeitar, tem que parar de seguir. Não importa se é de James. O que for, mano. E se trombar na rua, dá uma rasteira. É, entendeu? É isso. Tá ligado? Qualquer um que bater em mulher... Não, já era. Não tem que ser isso. Ai, você que serve a DJ... Mano, para de... Gente! Não é o que o cara faz, né, mano? Mano, gente! A função. Tá ligado? Só que é foda, né, mano? Entendeu? Só que ali... É foda, né? Aí vai você falar... Já caiu em outra parada. Vai você falar alguma coisa errada. Aí já querem te lacrar. Já querem te lacrar. Gozado que eu vejo várias letras dos caras falando mal de mulher pra caramba e não vejo ninguém lacrar. Entendeu? Não vejo ninguém lacrar. Aí vai você dar um depoimento. Vai você errar nas palavras ali. Parece que... Mas pesa mais. Essa parada só... Pra quem é pilar, pesa mais. Parece que essa palavra só vem pra... Mesmo brigando pelo mesmo objetivo, parece que só vem pra uma galera, né, mano? Não serve pro todo. Pra quem tá de verdade mesmo, ali, mano. É, pra quem tá de verdade, exatamente. Mas o grande público, Eric, o que que eu percebo, mano? O público é igual uma criança, parça. Eles não sabem o que querem, tá ligado? É. Eles querem aquilo que tão propagando pra eles. É o que a rádio toca todo dia e daqui a pouco você tá cantarolando aquela merda sem querer, mano. Não, sim, sim. Aí você fala assim, putz, eu tô cantando esse bagulho, mano. Eu nem gosto dessa música. Mas por que que eu tô cantando? Porque o barato tá inserido na minha cabeça. Aí eu fico pensando, essas músicas aí que essa rapaziada faz, desrespeitando mulher, tá ligado? Sexo fácil pra caramba. Eu pego uma, duas, três, te pego, te largo depois, vou te abandonar, com uma justificativa. Eu tava ouvindo a música e o mano começa assim, é, mas essa música tem uma justificativa. Ele fala que vai marcar com a mina, não vai ir. Depois ele vai, pega ela, abandona ela, tá ligado? E essa é a lei do retorno. Pô, peraí. Que? É, parça. Lei do retorno? É a lei do retorno. Foi ontem a outra recarnação? O que que foi? É a própria lei. Porque ele nem conhece a mina. E aí eu pergunto assim, aonde tá o resumo dessas ideias? Por que que esses caras não foram pedir licença? Licença? Posso soltar essa música aqui? Aonde tá o crivo de aprovação, tá ligado? É um filho sem pai, mano. Tipo, é muito, é muito, af, mano. Isso se reproduz muito, tipo assim, com, com, quantas pessoas você já tocou assim, com quem você toca atualmente? Hoje eu toco com o Camargo e com o Braquiel. Você é DJ dos dois? Sim. Fixo? Sim. Mas você já tocou pra outros grupos? Já. Eu toquei com o Dexter, Brigadolu, uma galera eu já toquei assim. Pô, aquele barato que fez você, a R&M com o Lou, ficou muito louco, hein, mano? Sim, sim. Como é que vocês dividem a parada? Porque eu vejo que, às vezes, vocês estão tocando uma picape só e ele continua exatamente da onde você parou, que é um sincronismo cabuloso, assim, mano. É, é que a gente, eu falei, eu dei ideia pra ele, falei, mano, se você vai fazer 20 anos do disco do Apocalipse, né, vamos fazer uma mixtape, né? Legal. Lembrando que isso é mixtape, gente. Isso é mixtape. Não é você lançar um disco e falar que é mixtape. Mixtape é você pegar música de um artista e fazer uma mix. O cara limpar a casa dele, eu vi na mixtape. E no carro, eu vi, entendeu? Era o que se vendia antes, né? Tipo assim, mixtape romântica. Mixtape balada. Porque teve uma época que os caras estão lançando disco, solo, single, falando que era mixtape. Ah, Deus, mano. Não é a perda do Eric, se você vai se ferrar. E assim, e aí a gente, eu dei uma ideia, falei, vou fazer uma mixtape. Aí eu ia me treinando, três dias em casa só. E vamos pegar as melhores e vamos montar. Ao vivo e... Vocês que definiram as músicas que ia tocar ou foi o Lu? Não, nós definimos e mandamos pra ele. E ele aprovou. Louco, mano. Que da hora. E a gente quis também provar, cair também na parada de DJ, né, mano? Entendeu? Falar, ó, mano, você tá ouvindo... Ó, por favor. Vocês tão ouvindo as músicas do disco, tal discos, ó. Presta atenção, gente. Tá? Essa fizeram tal... Então foi meio assim. Mostrar mais a cara do DJ. Aham. Mostrar mais a parada do DJ. Porque se a gente não fazer isso, vai acabar, mano. Tá ligado? Falei com o Kleber esse dia, com o Kael. Ele falou, mano, a gente tem que ficar... A gente tem que manter a cultura viva. Se não, vai acabar. Entendeu? Por quê? Infelizmente, até a mesma nossa cultura, hip hop, ela também acaba com o DJ. Sim. Entendeu? MC sem DJ. Jamboicote. Isso é terrível. Evento tal sem DJ. Evento de rap sem DJ. Então, é isso que eu bato. Mano... Como pode, cara? Evento... Eu falo, mano... Hip hop DJ. Sem DJ. Sem DJ, tipo... Com os vídeos lá de DJs dos anos 80. Não, antes você fala, mano... Você... Sabe quando você fica sem palavras? Você fala, mano... Mas assim, ó. Às vezes um MC sem DJ. Por exemplo, eu sou um MC. Começando agora. Eu não tenho condições de ter um DJ comigo por conta da logística, enfim. O que que eu faço? Eu me viro nos 30 e coloco um DJ pra fortalecer minha cultura? Ou eu vou lá com o pendrive na humildade e tal? Sim, sim. Na humilde e toco. Mas tem... Não, mas dá pra chegar na humildade e falar, mano... Eu não tenho DJ. Entendeu? Você poderia soltar os beats pra mim? Tipo, tem que ter uma conversa. Sim. Assim, eu falo que tem que ter porque tem cara que... Ele já vem com o celular. Nem pendrive. O MC Pai, ele... Ele manda o produtor dele. E levar o celular do produtor dele que tem as músicas. Aí o celular dele não abre porque o celular é Mac e o dele sobe no Windows. E ele quer que toca. Você fala... Não dá pra abrir a pasta porque... Aí começa a briga antes do show. Fala, mano... Manda no e-mail. Meu Deus. Um pendrive, mano. Vinte e trinta reais. Pega suas instrumentais. Aí cai aonde? Na galera não é profissional. Leva de qualquer jeito. Porque não foi falado pra ele, ó... Amigo, você vai tocar ali no show? Você não tem DJ. Beleza. O que você tem que fazer? Pega um pendrive, seus instrumentais que você vai fazer só no show e põe lá. DJ, por favor, você pode soltar só essas músicas pra mim? A hora que eu vou falar, você para. Mano, já era. Resolveu. Agora os caras mandam o produtor com o celular. Ou o produtor com o pendrive que não abre, não funciona. Ou o HD. O HD, caralho, caralho, com o HD. Que não funciona nada. Você fala, mano... Aí os caras querem que você faça mágica. Que você é obrigado a fazer mágica. Mano! Se vira DJ. Eu já passei por cada um e falo... Mano, por quê? Dá vontade. Eu falo pro produtor. Por que você não manda ele vir aqui falar comigo? Manda ele aqui falar comigo. Manda ele vir aqui. Porque... Então, manda ele vir aqui. O produtor... Então, manda ele vir aqui que eu vou explicar o que tá acontecendo pra ele. Muito fácil ele mandar você vir aqui. Que ele ia me exigir que eu tenha... Para, velho. Para, mano. Aqui em São Paulo, a gente tem um projeto chamado Mês do Hip Hop. Sim. Tá ligado? O que você tá achando do funcionamento dele assim? Mano... Cara... Você acompanhou alguma coisa? Tipo, algumas lives? Alguma parada? Acompanhei. Inclusive, eu fui... Como se seleciona? Esqueci o nome. Curador. Fui curador. Bom, eu achei legal. Achei legal. Mas, assim... Pelo menos esse foi um dos melhores que eu vi, assim. Desse ano? É, organizado. Eu sei que ainda falta muita comunicação com os participantes. Ainda é muito burocrático, né? É, muito burocrático. E aí, tipo, pro cara ignorante que não sabe colocar foto no Facebook, ele nunca vai fazer parte de um projeto como esse, porque ainda é muito difícil, né? É, então é muito burocrático isso. Uma coisa que deve ser simples. Entendeu? Os caras... E até a forma de apresentação também, né? Tipo, um exemplo. Ah, faz um... Eu participei, né? Faz uma live. Tá bom. Quanto que se gasta pra fazer uma live hoje em dia? É. No mínimo, uma live de qualidade ali... Profissional, legalzinha. Vai. Mil reais. É. Apaga mil e duzentos. Mil e duzentos. Tem o desconto. Tem o desconto também. Tem o desconto. Se você não for por você mesmo, aí complica, né? É. É difícil, tá ligado? E quando era presencial, quando era presencial, tinha aquela máfia. E aqui você... Um exemplo. Você... Às vezes você tem empresa aberta e você fala... Tá, mas eu vou fazer como pessoa jurídica. Aí você... Nunca dá de jurídica. Você tem que... Mesmo você mandando todos os papéis, nunca dá. Porque a jurídica paga um pouco maior, né? Um pouco melhor, é isso? É. Porque você pega o valor bruto. Entendeu? E... Você tem que ir pela uma agência pra... Não, aí você tem que... Aí você manda todos os documentos e eles ficam apontando em Persílio. Sempre falta uma parada. É Persílio pra você não fazer. Eles fazem isso. Porque aí, se você quiser uma empresa, tem que ser uma empresa dos amigos deles. Entendeu? Pode dar 30% de nota fiscal. Isso aí tem que ser falado. Ninguém fala, mano. Aí você já perde mais. Entendeu? Entendeu? E você fala... Puta, mano. Movimento. Olha onde nós chegamos. Então, mas é exatamente isso. Aí você tem que fazer por física. Ah, beleza. Não vou dar grana pra ninguém também. Eu faço por física e já era. Pago meus impostos e já era. Acabou. Entendeu? Quando era presencial. Agora deu um... Agora, por conta das lives, é legal, mas a entrega, mano, o que eu percebo? Às vezes tem uns mano que, pô, mano, faz umas lives e pega o celular assim, põe embaixo. Então, devia ter regra, cara. Tá ligado? É, tipo... Devia ter regra. Um padrão de qualidade. Um padrão de qualidade. Mas só que assim, por que eles não dão tanta regra? Ah, por quê? Porque eles não dão um incentivo pro artista fazer isso, tá ligado? Já começa no... Porque os cachê antes era maior. Aí foi baixando. Entendeu? Não que a gente queira, mas... Daqui a pouco a gente vai tá pagando pra fazer parte do movimento, tá ligado? Porque você tem que ter um valor. Não basta fazer uma live meia boca pra dizer que fez. É porque você tá falando de um movimento, parça. Você tá falando, mano. Não pode fazer de qualquer jeito. Você tá entendendo? Você tá... Ah, eu sei que você trata de qualquer jeito mesmo. É um trabalho. É um trabalho. Tá ligado? Você tem que fazer uma parada que seja apresentável. Eu já vi... Desculpa, não tirando, mas não você na sala da sua casa com todo cachorro passando... Gato passando... Passarinho, papagaio não parando de falar. Eu assisti uma live... Você começa com bexiga? É, bexiga. Eu assisti uma live que o mano ficou pelo menos uns 15 minutos de coça, assim, ó. Olhando pra um... Você entende? O cara não era DJ. Ele tava com o celular, assim, do jeito que você tá. E aí ele... Desbloqueia aqui. Mano. Aí o cara desbloqueia e a live... Você entende? Caraca, mano. O que que tá acontecendo com esse movimento? É uma apresentação... Aí a gente cai nessa parada. Muita gente vai achar ruim, mas é uma apresentação sua. Você vai... Ó, vê meu show lá. Vê se você contrata meu show. Você manda um show, não sei, ou na sala da sua casa. Mas é o jeito que trata também. Ah, é pra prefeitura. É, mano. Foda, cara. Tem que fazer um bagulho prof. Nada que fez. Beleza, quem... Tá ligado? Tem que pegar o cascaio mesmo, tá ligado? Mas eu não... Tem que ter referência, tipo, de... Que esse trampo vai servir pra outras coisas, tá ligado? Sim, exatamente. Então a pessoa não tem uma solução. Você pode... Peraí, já que estão dando tão pouco, mesmo com esse pouco aqui eu vou me virar nos 30, mano. Eu vou gravar a minha live, depois minha live vai ter corte, depois vai ter música pro Spotify, pras plataformas digitais. Eu vou fazer isso daí virar... Eu acho que é até parte também do nosso empreendedorismo, que a gente não aprendeu muito, né? Exatamente. De administrar a nossa empresa, que somos nós. Tipo, você é a sua empresa? Sim, sim. Então, tipo, se você não cuidar da bombeta que você usa, a camiseta, a picadilha que você tá nos lugares, ninguém vai querer te contratar, mano. É isso que eu falo. Por exemplo, você falou que toca com o Kamal e com o Black Alien. Sim. Mano, não são qualquer MC, tá ligado? Sim, sim. O MC que, por exemplo, começou agora, os caras têm uma relevância do caramba. Já pensou, você chega de qualquer jeito no trampo com os caras? Os caras lá, todo... É. Mano... E como que é tocar com esses manos, parça? Tipo, você também é ouvinte de rap, né, mano? Pra caramba, pra caramba. Você já ouvia os caras? Já, já. Antes de... Eu já era fã, já. Já? O Kamal. E como é que foi, tipo, pra você tocar com os caras? Mano, e o Kamal veio na mesma época com o Rudy, mano. Tipo, um dia, dois dias depois, tá ligado? E... Mano, e foi muito natural. Porque eu gostava... Eu já era fã, né? Igual eu te falei. Eu já era fã. Então, eu fui surpreendor. Eu falei, mano... Caramba, se eu fosse ser DJ do Kamal, mano. Porque eu gostava do Simples, tá ligado? Antes eu já comecei o Kamal, mas eu queria... Tem uma época que eu queria ser DJ do Simples, né? Aham. E aí, depois ele lançou o solo e ele me convidou. Pô, foi uma honra, mano. O Simples era o Ajamu? O DJ do Simples... Do... DJ do... Consequência, que era o Ajamu. Consequência era o Ajamu. Era o Kamal, o Zagat e o Ajamu. Acho que do Coisa era o Will. Era o DJ Will. E depois virou o William. O William, o outro DJ William que fez. E aí foi da hora, mano. E o Kamal de São Paulo... Black Alien, Rio de Janeiro. É, que agora ele tá morando em São Paulo, né? Black Alien tá morando em São Paulo também. Pô, que da hora, mano. Então, foi louco, assim. Porque você não esperava essas paradas, né? Só um minuto, senhor. Pois não? Pode pedir aí, pede aí, pô. Ah, então vou ter que fazer um corte. Peraí. Ok, ok. Não, tá tudo... Já colocou aqui? Erecã. Corte. Ok. Não, é isso mesmo, pô. Peraí. Peraí. Nossa, peraí que a Cíntia tá ligando pra caramba aqui. Você está longe do local. Ô, meu Deus do céu. Só um minuto, gente. Quantas pessoas estão ao vivo aí? É sério? Eu acreditei. Ai, caramba. Ô, Jota, você sabe a senha, né? Você acompanha aí, parceiro, por favor. Ô, o Presanto sabe. O Presanto sabe. O Presanto sabe tudo. O Presanto é o guardião. Vamos lá. Três, dois... Mais um corte aqui. Eu não vou cortar nada, não. Porque eu tenho... Eu tenho preguiça. Não, mentira. Mano, o que eu tava falando? Ah, do Black Ale. Legal. Mas aí, o circuito de show veio tudo pra cá, pra São Paulo? Ou ficou tudo online? Qual que foi a parada? Do show deles? É. Ah, a maioria, algumas lives. Você fez muita live? Fiz. Liveiro da Preula. Ó, em quantos programas atualmente você tá envolvido? Não, eu faço uma... Eu tocando, né? Por onde? Eu só tô no Twitch TV. Twitch TV? É. Com qual frequência você tá lá? Eu tava fazendo de terça e quinta. E sábado. Terça e quinta. Sábado é um projeto, tá aí em casa live. A gente rola vários estilos. Vários estilos. E segunda e terça, de terça e quinta, eu tava tocando rap. Umas faradas. Funk soul, original funk soul. A Twitch não breca por causa de direitos autorais? Não, ela só multa, né? Não breca. Mas quando é ao vivo, não... Ah, ao vivo vai embora. Vai embora. Não é igual o YouTube que derruba. Ah, legal. Facebook que derruba. Por isso que é bom. Nós migramos pra lá, né? E... E aí comecei... Aí eu... Mano, aí tem o podcast... O Gringos podcast também. Você tá quanto tempo lá? Ah, eu tô desde janeiro, acho que é. Fevereiro, acho que foi. Desde o começo? É, desde... Ah, quase desde o começo. E aí tem o Carteirada. Tem umas paradas que a gente faz, assim, que ajuda. Carteirada noturna. É que a gente... Eu e o RM sempre queriam fazer um programa com o... Meio louco, assim, tá ligado? Meio alborguete. Apesar de ser radical pra caramba. Era radical pra caramba. Mas mesmo falando a real do hip hop que ninguém fala. Os tristes bastidores. Os tristes bastidores. Ah, indignado. Era muito indignado. Não, mas vocês levam a parada com muita leveza, assim. Apesar de ser... Você tá ali, você tá protestando contra uma parada que tá sendo mal feita. Sim, sim. Mas vocês levam com muita leveza. Eu mesmo dou muita risada, assim. Com rato manhoso, por exemplo. É, porque a gente faz... É, porque a gente era... A gente transforma indignação em alegria, tá ligado? Aham. Então tudo que a gente... Tudo revolta as besteiras que a gente fala, tá ligado? As paradas, é mais ou menos assim. Pode crer. É? Ah, pode crer. Você lembra do Rotação 33, do... Lembro, do KL? 33, 33, é isso, né? Rotação 33. Você acha que mais EPs como esse devem ser feitos, assim, por outros DJs, por vários DJs, ou... Sim, sim. Tem que fazer, né? É que esse é o real hip hop, né? Real rap. Porque fazer isso é puxar um bonde do caramba, mano. E você encontrar a parte administrativa também, né, mano? Porque se registrar uma música hoje em dia... Treta. Dividir direitos autorais e o caramba e tal... É... Você acha que é necessário a gente entrar dentro dessa cultura de... Como um empreendedor mesmo? Sim. Não só como... Porque a gente aprendeu a ser só o artista ali que toca, que escreve, enfim... Sim. Acho que tem que ter esse... Até na questão de... Porque o mundo hoje é... Mano, tem que fazer. Mas a parada é outra hoje, tá ligado? Entendeu? Tem que ser um bom administrador também. Tem que ser... Tem que ser... Mano, muitas coisas. Pra você fazer as coisas andarem como profissional. Entendeu? Tem que... Tem que cuidar da divulgação. Tem que cuidar das plataformas. Registro dos direitos autorais. Tudo. Tá ligado? Tem que pensar tudo. Você tem plano de fazer uma parada dessa? Eu tenho ainda, né? De reunir alguns MCs e tal. Eu tinha, mas... Foi antes da pandemia, né? E agora até desanimou. Vou ver se eu pego o ritmo. Mas eu queria fazer uma parada diferente. Tipo, outros estilos musicais, tá ligado? Ah, entendeu. Também. Não só... Não só rap, mas com outras paradas. Mas você não acha que hoje em dia tá... Vai... Legal. Teve a pandemia aí e tal. Mas você não acha que hoje em dia tá mais fácil produzir música? Ou o seu jeito de criação é uma outra parada? Não, hoje em dia é mais fácil. Não. Então, mas é isso que eu tô falando. Qual que é a dificuldade disso acontecer? Na real é grana, né? Ah, tem que ter dinheiro. Mas você não é do hip hop? Ah, é... Você não é três vezes campeão mundial? É. Você não tocou num programa aberto? É. Mas você não tem dinheiro? É. Os caras vão meter máquina, apesar que os MCs não vão cobrar, não. Mas é que tem que ter um estúdio, né, mano? Tem que ter aquela parada, né? Você tem que ter o money pra não rolar como troca de favores, entendeu? Tem que ter um investimento também, né, mano? Entendeu o cara? Até porque isso daí também tem um ganho posterior, né? Sim. De você ter realizado a parada. Sim, mas eu queria muito fazer. Eu quero muito fazer. Você tem nome já pro projeto ou ainda não? Não, não, não. Não, ainda não. Se eu falar... O nome é... Ainda não tem. Ainda não tem. Não sai. Ainda não tem o volume 1. Fala pra rapaziada que... Ainda não tem o volume 2. Tem ainda não. Qual o nome? Banda... Eu conheci uma banda chamada Banda Sem Nome. Sem nome... É. Será que eu já vi isso aí? Não. Eu não sei. Acho que já. Nas igrejas você já deve ter... Sem nome, meu Deus. Os caras tocavam uma blequeira nervosa. Sem nome, meu Deus. Banda Sem Nome. O Dudu. Os Sem Nome estão aí, hein? Dudu e Marcelo, tipo assim... Não sei o nome, mas legal. Nós amamos vocês. Digam sem... Nome. Sem... Nome. Eu digo sem vocês... Nome. Sem... Nome. Você faz parte de algum... Acho que rima, desculpa. Eu acho que... Sem... Nome é forte, né? Sem nome está na casa... O que eu quero ver... Sangue... Você faz parte de algum projeto, tipo... Social, assim, de educação... Musical ou de educação em geral, Como arte educador... Você faz alguma parada dessa? Eu já fiz, mano. Eu já fiz. Eu queria fazer mais, mas... Eu já fiz bastante, assim. Antes eu só fazia... Social, né? Mas era só social. Só social. Entendeu? Mas eu já fiz bastante. Hoje em dia você... Não tem tempo, né? É, não tenho tempo. Mas eu sempre gosto de ter essa... Essa troca de ideia... Essa vivência com os moleques. Né? Entendeu? Porque é uma aula, né? Você tem que falar para os moleques... Não, não pensa assim, não. Assim, ó. DJ é assim. A cultura hip hop é isso. Entendeu? Tá ligado? Mas sempre quando dá, eu estou fazendo, assim. Eu tento, né? É... Assim, né, mano? Você que é um comunicador também... E muita gente te vê... Já para a gente ir caminhando para encerrar... Qual que é o legado que você quer deixar, mano? Para a sua geração? Mano, eu quero que... Eu quero ser lembrado por essa parada aqui. É, eu quero... Assim, que... Eu sempre tento passar que é o seguinte, é... Nada pode ser impossível para você. Eu sempre falo isso aí. Quero ser lembrado. E eu falo direto. Cara, eu era o cara mais desacreditado da minha vila. Mais desacreditado. Tipo... A galera... Desde moleque, tá ligado? Enfrentando racismo, essas paradas. Eu era o mais desacreditado. Ninguém achou que... Mano, para mim era o caixão ou estar preso, etc. Essas paradas. E eu provei que... Eu tinha um sonho. Então, eu provei que eu falei... Não. Posso ter mil e um obstáculos, mas eu vou provar para os caras que eu posso ser o melhor do mundo no que eu sei fazer. Então, eu... Até a galera do hip hop, vários falaram, desacreditaram de mim. Muita gente desacreditou de mim. Então, eu passo que... Mano, independente do que você quer ser, o seu desejo, o seu sonho... Mano, só você sabe o que é importante para você. Só você... Obviamente que vamos ter 80% dizendo que você não vai chegar e 20% dizendo que você vai chegar. Mas sempre você tem que seguir o seu coração. Entendeu? Então, sempre acreditar mesmo. Tá ligado? Que você pode ser o... Não o melhor DJ do mundo, mas você pode ser o melhor médico do mundo. Se formar em Harvard. É Harvard? Acho que eu falei certo agora, hein? Puta, acho que é a primeira vez que eu falei Harvard. Nunca tinha como fora. Entendeu? Sempre quando você quiser ser o melhor, você vai ser. Entendeu? Mesmo as pessoas dizendo que você não pode ser, o país não te ajudando em nada. Você tem que... Você sabe o que é importante para você. Mais ou menos você tem que passar esse legado. Eric Jay foi o campeão do mundo, mas... Mano, olha o que ele falou para a gente não desistir. Tipo assim, né? Uma parada dessa. Tipo assim, né? Tipo assim. Tomem água. Não comam carne de porco. A picanha, acho que é legal. A picanha não é de porco. É bicho. Não, mano. É bicho. Mano, corta isso. Os veganos vão ficar doidos, hein? Mano, brincadeira. Kleber, desculpa. Desculpa, rapaziada. Coisa nossa aqui. Mano, eu quero te dar um presente da rapaziada do coletivo Emaus. É Emaus. E eu falando Emaus. Coletivo Emaus. É outra. Isso. Emaus. Ó, eu quero te dar uma camiseta do coletivo Emaus. Mas quando o Kamau e o Slim veio aqui, eu pôo o maior discurso bonito. Aí eu falei assim, então, aí eles separam uma merreca pros missionários. Os caras ficaram pesando nessa onda da merreca. Mas você já conhece o trabalho dos caras, né, mano? Os caras trabalham com missão de resgate também, de alcance. E você também é um ativista, é um missionário, tá ligado? Que vai pra tantas nações aí. E aí eu quero que você fique com esse presente. Na verdade é o seguinte, eu trouxe duas aqui. Ok. Aí você vê qual que cabe em você. Ó, eu. Escolhe. E aí a que couber em você, você leva. A que não couber, você deixa aí. Que vai ficar pra um próximo missionário que vir pra cá. Já pensou que é muito louco você no hip hop DJ ser campeão pela quarta vez, tocando com Emaus assim, ó? Pô, legal, cara. Não, com Emaus. 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 Você é patrocinado por alguma marca? Não. Tudo eu compro. É, quem deram. Eu não sou hype, cara. Sou hype. Você tem que fazer dança TikTok, DJ. Tem que ser... DJ, faz TikTok, dancinha. Vamos lá, se rola alguma coisa. Tal do TikTok. Vamos pedir pro RM te passar umas aulas? Ah, vou levar essa aqui. Essa daí. EXL é grande? É, ela é grande. Ela é desse tamanho aqui, na verdade, mano. Pode ser, Itália. Pode ser. Pode ser. Mostra ali pro nosso fotógrafo ali, ó. Tá, deixa essa na B que vai ser pro próximo. Jota. Foi? Obrigado, Emaus. De novo. Emaus. 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 Muito obrigado, Emaus. Ferraz de Vasconcelos ali, ainda? Eles estão em Ferraz, cara. Eu lembro que eu fui fazer um... Tá funcionando. Fui lá tocar na... Eu, Cacau Siqueira, fomos lá na... Montou ali na avenida. Uma tenda e tal. Esse dia eu fui lá, esse dia eu fui lá com a rapaziada do Groove Seco. Os caras fizeram uma sonzeira nervosa, assim. Era incrível, porque lá começou a aparecer um monte de cara com violão, com atabaque, com um monte de coisa, assim, nas costas. Aí os caras iam parando, assim, parava os carros. Ficava, assim, curtindo o som dele lá, ia tocando. E os caras, assim, o trânsito atrás. Mas, Olé, é isso mesmo. Salve, Coletivo Emaus. Muito obrigado. Ah, tem outro presente, mano. Muito obrigado pelo presente, Coletivo Emaus. E tem também aqui a rapaziada da Primos. Mandaram uma bombeta pra você. Olha, eu tentando achar o lado. Lacrado. É que dessa vez não tem inscritinho, né? Obrigado, Primo. Eles são uma marca de boné, tá ligado? Legal. Que tem por ideia também dividir essa parada da quebrada, da coletividade. É, Primo. Que na quebrada ninguém é vizinho de ninguém, né? É, Primo. É, Primo. Sabe? Fala pra essa câmera da verdade aqui, ó. Aonde que a rapaziada, a moçada, a meninada, a avearada, encontra você, mano, nas redes sociais aí? Como é que faz pra achar DJ, Eric J? Muito obrigado, Primo. Primos? Primos. Primos, muito obrigado pelo boné. Muito obrigado mesmo. Eu acho que temos que fortalecer mesmo a... Fortalecer mesmo. Obrigado, Primos, pelo hambúrguer. Pelo hambúrguer. Sou ruim pra tirar presente ao vivo, assim. Aí tá escrito embaixo, assim, não abrir com chave. Produto frágil. Muito obrigado. Mas sai uma cobra. Carteirada, hein? Valeu, Primos. Muito obrigado. Olha lá, DJ, mostra ali, ó. Nossa, hoje você tá requisitado aqui, hein? Carteirada, viu? Garoto propaganda, vai. Agora eu tenho que esperar um pouco que tá aí maú na tela ali. Peraí que já vai trocar, vai. Talvez já vai trocar. Se liga nas ideias, vai segurando aí, tá tranquilo. O pessoal tá assistindo numa boa aqui. A gente tá numa sessão fotográfica. Foi. Fala aí agora pra rapaziada aqui, onde que eles te encontram. Eu quero te agradecer, mano, pela sua disposição, sua coragem de vir até aqui. Não, que isso. Trombar com um apresentador tão inexperiente que sou eu. Não, para, mano. Que isso. Muito obrigado, mano. Espero que isso daí seja contribuição pro nosso movimento. Que sua filha, meus filhos, vejam esse programa e falem assim. Realmente, eu preciso fazer direito as coisas. Porque senão os veios vão sair do túmulo e vão vir aqui buscar a gente. Vão vir buscar a gente, é verdade. Não, eu que agradeço. Sai louco. Tamo junto. Minhas redes sociais são Instagram, arrobaerikj. E minha página no Facebook. Tem meu canal do YouTube também, que estou começando a movimentar. Mas nessas três você consegue me achar. Muito obrigado, de Elite. Obrigado a todos. Esse estúdio aqui não parece ser tão velho. Eu já passei por aqui em outras recanações. Está tendo um déjà vu? Está tendo um déjà vu? Se liga nas ideias, né? Se liga na ideia, bandido. Manda, manda. Não, não. O RM que manda. Eu vou chamar o RM também, mano. É porque o RM, aqui ele vai ficar comportadão, mano. Não, ele não está mais comportado. Ele não estava. Agora ele está revoltado. Poucas ideias. Agora ele vai soltar tudo. Será que ele vai chamar o Zóio para cá? Vai. O Zóio, a vó prácida. Mano, conheçam também o DJRM, pelo amor de Deus. Esse cara é muito engraçado. E é muito talentoso também. Para caramba. Caramba, que honra, que honra, que peso de responsabilidade. Mas é isso. Já agradeci o meu convidado aqui. Muito obrigado, meu parceiro. Mais uma vez. Você vê os presentinhos aí. Eu estou feliz. Tem uma trilha triste para eu ir embora? Eu vou fazer. Eu estou partindo. Nos sigam nas redes sociais aí. Se inscreve nesse canal. Compartilhe essa parada com outras pessoas, se você achou interessante. Muito obrigado por você estar aqui até agora. Espero que isso seja útil para vocês de alguma forma. E sem palavras, esse é o Movimento Hip Hop. Esse é o podcast Se Liga Nas Ideias. Muito obrigado, Presunto. Muito obrigado, Daniel Araújo. Muito obrigado, JL, que está aqui hoje. Muito obrigado, Rodrigo, Família Freitas. E toda a rapaziada que trabalha em prol dessa parada para acontecer, certo? Até menos. Até o próximo episódio. Se liga nas ideias. Se liga nas ideias. Se liga nas ideias mal na dupla, porque eu mando logo o papo reto. Tchau. Tchau. Paz. Muito obrigado, Didi. Foi. Essa é a pose do final. Eu te atrasei muito no horário? Não, não. Está de boa? Está tranquilo? Tranquilo, meu. Você está com fome? Não, não. Está tranquilo. Se liga nas ideias. Se liga nas ideias. Se liga nas ideias. Se liga nas ideias. Se liga nas ideias.